E aí, pessoal? Estamos aqui para mais um CastanhaCast. Eu sou o João Castanheira. Eu sou o Luiz Otávio. E eu sou o Yuri Meira. Yuri Meira! Espera, Yuri Meira ou sou o Yuri? Não. Estamos numa nova fase. Pois é, eu vi, eu vi, eu vi. Eu estava até comentando aqui. Liberaram o perfil, mano. Aí eu falei, ah... É uma mudança, né? Mas você está ligado que agora, para verificar, você vai ter um tranco do caralho, né? Eu não estou nem pensando nisso agora. Não? É. Quando você troca de nome... Eu tive esse BO, porque o meu primeiro era... Ah, não lembro. É, eu ponto o João Castanheira. Aí depois virou o João Castanheira. Ah, isso dá BO para... Aí o Instagram acha que, tipo assim, o teu... Você construiu... Você comprou um perfil de alguém, tá ligado? Ah, certo. Aquela pessoa tinha audiência, você comprou o perfil, agora você quer se verificar com aquela audiência. Aham. Mas dá certo, dá certo. É só o teu contato. Pô, que BO. Depois de pode. É, velho, fode-se. Mas, Maninho, obrigado por ter aceitado o convite. Tamo junto. Seu pedido é uma ordem. Veio para a Uberlândia, trouxe a patroa. Achei bom. Tá comigo ali. É, tá ali. Trouxe para ver como é o movimento no mercado. Às vezes acho que... Até os seguidores acham que a gente está viajando, mas está curtindo de férias. Não, está ralando, né? Está trabalhando, velho. Trabalhando enquanto curte. É férias o tempo todo, mas... Trabalhando o tempo todo também. Acabamos de sair de um evento agora, né? Show. E aí vou ficar umas três semanas fora de casa. Que isso, filho? Por quê? Onde você vai depois disso aqui? É, no período da Bahia, né, mano? Para vir para cá, para a região de São Paulo, Minas e tal. É um rolê. É uma logística meio pesada para a gente. Aí quando eu venho, eu já venho para resolver muita coisa, sabe? Ah, mas é aquilo, né? Agora parece que vai vir para a capital. O negócio está diferente. O negócio está encaminhando ainda. Acho que eu vou virar mineiro. Não sei. Eu estou até puxando sotaque. Uai. Já aprende o uai. Uai. Aprendeu uai. Uai. Eu estou puxando sotaque. Aprendeu uai. Você está em casa, né? É isso. Mas é o seguinte. O objetivo aqui é primeiro ouvir a tua história, né? Que é do caralho. Você já ouviu a história dele? Não, mas... Então você vai ver. É legal. Mas estou curioso. É, legal. E depois descobri como o Yuri, que saiu lá, que você vai contar para o povo, se tornou um dos caras que mais está escalando no digital hoje em dia. Boa. Então vamos lá. Primeiramente, começa contando para a gente aí quem era o Yuri Meira antes do digital. o que você fazia da vida, como você ganhava grana e depois como que foi acontecendo as coisas aí. Posso contar os detalhes? Pode, pode. Esses detalhes aí que eu quero. É, algumas coisas que eu vou contar aqui eu nunca, nunca contei em nenhum podcast, nem mesmo no meu perfil, tá galera? Então, seguinte. Eu venho do interior da Bahia. Qual cidade? Nasci em Salvador. Aí logo quando criança me mudei para GQE, no interior da Bahia. Hoje tem uns 250 mil habitantes. E, para você ter ideia, não tem shopping, não tem nem McDonald's lá. Então, o negócio é bem... E é grande cidade. Complicado. Não, não é tão grande não, mano. Tipo, tem os distritos e tal, sabe? Mas a parte comercial da cidade não é tão forte. E aí, acabei o colégio, fui para a capital de novo, para Salvador, para poder cursar Engenharia Civil. Pô, passou no maior perrengue porque eu não tinha condições de me manter lá e tal. Pô, foi em Engenharia Civil? E você entrou na faculdade? Eu sou engenheiro, pô. Sou engenheiro civil. Você formou? Formei. Esses dias eu queimei meu crema. Me clima, cara, você não vai pagar mais anuidade. Engenheiro. Engenheiro. É, velho. Civil? Tô terminando. Ah, porra, mano. Último semestre. Não, ó. A faculdade, eu não consegui aplicar nada, sabe? Tipo, diretamente assim. Mas me deu uma visão analítica e hoje, para o que eu atuo dentro dos meus projetos, é essencial, sabe? Sim. Lidar com as pessoas na obra e tal, quando eu era estagiário. E você chegou a viver isso aí? Não, eu fui estagiário por uns 3, 4 anos, sabe? Caralho, então tu... Então, tu tá com quantos anos? Hoje eu tenho 28. 28. É. Show. E isso aí você tinha? Eu tinha uns 3 anos atrás, 25, 24. Pô, foi recente, então. É, e aí eu fui para Salvador, né, passei o maior perrengue lá, quero até agradecer aqui em público, algumas pessoas me acolheram em casa. É mesmo? Foi. Que da hora. E vou mandar foto para você, você coloca aqui na edição. Fechando, fechando. Como era a minha... Eu dividia o quarto com gaiolas, panelas velhas, tipo, era um quartinho de limpeza, tá ligado? Uhum. Tinha uma caminha lá encostada, eu lembro que a cama tinha um buraco, velho. Eu tinha problema de coluna na época. Ah, de tantos alas, tô ligado. É, não, um buraco mesmo na cama, né, não era no colchão, não, na cama. Na cama, tipo, na parte de madeira lá que fica embaixo. Ah, bota fé. E aí, mano, fiquei com problema de coluna, enfim, mas sou grato pra caramba porque era o que eles podiam me dar, sabe? Tinha de fornecer, né? Eu passei um ano naquele lugar. Caraca. É muito pequeno, mano, pra você ter noção, era menor do que esse negócio aqui, ó, que a gente tá, sabe? E aí... Só, tipo, a área do podcast aqui? É, e aí, de um lado tinha um guarda-roupa cheio de panela e de gaiola em cima, do outro também era uma bagunça. Tá, a foto tá aqui, vocês vão ver. Enfim, eu passei um ano ali, até que eu consegui colocar a faculdade no Fies. Pô, recebi uma mensagem no SMS, eu acho, na época. É, Fies, foi liberado pra você, não sei o quê. Eu falei, caralho, velho, que bom. Tipo assim, a faculdade era mil reais. E tipo, mil reais me aliviava pra caramba, eu ia conseguir sair daquele lugar e alugar algum lugar pra mim, um quartinho, alguma coisa. E você estava em qual período ali? Ah, segundo semestre. Indo pro segundo semestre. Ah, tava... Terceiro semestre, na verdade. Passei um ano naquele lugar. E aí fui, aluguei um quarto num apartamento com alguns amigos. Vivi minha vida ali em prol da faculdade, tipo assim, estudava pra caramba. Era um nerdzão mesmo. Só tirava dez, mano. Mentira, tu não tem cara de nerd, não. Era nerd pra caramba, mano. Eu passava pesca pra galera, tá ligado? É mesmo? Aí eu, tipo assim... Passava pesca? Pô, pesca. Pesca? Lá vocês falam pesca? Pesca, pesca. Cola? Ah, é pesca que a gente fala cola. Lá é pesca. Pesca. É. Aí, mano, eu gosto de pescar. Eu identifiquei uma maneira de ganhar dinheiro na faculdade, que era fazendo projetos, tipo assim, o professor passava um projeto de AutoCAD, sacou? E como eu já tinha feito um curso de AutoCAD, já fazia projetos pra minha mãe, que ela fazia alguns projetos lá na minha cidade. Eu falei, velho, é uma oportunidade aqui. Aí, tipo, cobrava assim uns cem reais, duzentos reais, fazia e tal. Ganhava graninha pra poder, enfim, ver minha namorada que morava em uma outra cidade. Tem quanto tempo vocês estão juntos? Ah, tem uns doze anos. Quê? Doze anos. E o casório? Já tá saindo aí, ó. Tem que fazer o podcast assim, ó, gente. Porque se não vier, você vai dar a melhor ideia. Tá ligado? Aí, mano, tipo assim, era realmente vendendo almoço pra comprar janta e tudo era muito regrado. O mindset de escassez pesava muito. Porque eu venho já de uma família que tem um mindset de escassez muito forte. E aquilo ali ficou enraizado em mim porque eu vivenciei aquilo ali. Eu, pô, quando eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro estágio, mano, eu paguei pra trabalhar, sacou? Eu não tinha grana. Eu paguei literalmente, tipo assim, os meus trocados que eu, às vezes, até deixava de visitar minha esposa pra poder pegar o ônibus e ir pro estágio pra ficar lá vendo a galera como é que funcionava. E aí, de repente, o amigo meu falou, mano, surgiu uma vaga aqui numa obra e tal. E eu vou lhe indicar. Cheguei lá, pô, era uma empreiteira, mano. Era uma prestadora de serviço da construtora, sacou? Isso aí. E aí, mano, papo vai, papo vem. No primeiro dia, o engenheiro falou assim, ó, Yuri, chega aí, gostei de você. Primeiro dia já? Primeiro dia. Você é proativo. Eu fui pra não saber se eu ia ganhar dinheiro ou não. Mas pra mim, botar a bota e ficar ali na lama, ficar sujando a bota pra chegar na faculdade dizendo, tô trabalhando, tô sujando. Aí, mano, o cara falou, ó, você vai ganhar a mesma coisa. Uma coisa que os estagiários da construtora ganham. Na época eram uns 1.500 reais. Cara, é. Eu falei, o quê? Eu tava pagando pra estagiar agora, agora eu vou ganhar 1.500 reais. Mano, me senti, cara, tá ligado? Daqui pra minha mãe, chorando, mano. Que isso. A partir de hoje, você não precisa me mandar dinheiro mais, não. Isso aí, com quantos anos? Me virar. Mano, eu tinha uns 20 anos, sei lá. 20. Show. Eu tinha uns 20 anos. E aí, 21, não sei. Eu entrei na faculdade com 19, eu acho. Uhum. Então, dois anos depois. Depois do terceiro ano, eu fiquei um ano lá na minha cidade, só... De boas. Bebendo e curtindo e tal. Jogando poker? Jogando poker. Não, naquela época eu não jogava poker, né? Não. Jogava no truco? Não. Truco, não? Curtia sinuquinha e tal. Negócio de interior, né? Um barzinho. Sei demais. Vim conhecer o poker, vou até chegar nisso aí. Na faculdade. Entendi. Tinha uma casa de poker do lado da faculdade, e aí, tipo, de noite, eu ia pra lá. Filava a aula, né? Vai ter história, nem se não desse pouco a coisa. Ia pro poker, mano. Aí, liguei pra ela, falei, ó, não precisa mais mandar dinheiro não, agora eu consigo me sustentar e tal. Show de bola. 1.500 reais, mano. Mas na época, porra, eu pagava tudo, sobrava dinheiro, e aí ganhava ainda um valezinho de alimentação e comia na obra, e ganhava um vale de transporte e tal. Enfim, as coisas foram progredindo. Não saí de uma... Sempre me dediquei pra caramba, mano. Falei, velho, independente do que eu tô fazendo, eu quero ser o melhor. O melhor que eu puder ser, não o melhor do lugar, tá ligado? Melhor pra você mesmo. Exatamente. Falei, pô, velho, eu tenho que gerar valor pra esse cara aqui, até porque meu senso de escassez era tão forte que eu ficava preocupado do cara não me notar e falar assim, velho, eu preciso de você, mas não. E eu, do dia pra noite, despencar, sabe, perder o que eu tinha realmente ali. A segurança, a estabilidade. E aí foi, mano, eu fui saindo de uma empresa, aí eu lembro que a construtora já me via trabalhando e falou, vou puxar esse cara pra cá. Aí enfim... Olha só, mano. É, depois de dois anos eu fui... Não era como contratado, eu era estagiário também da construtora, mas estar no meio daquela galera ali da construtora já era uma outra coisa. porque eu não podia almoçar do lado dos estagiários da construtora. Eu era da prestadora de serviço, então eu almoçava num lugar mais... Entendi, reservadinho, tá? Tipo, assim, tinha mais exclusão, né? Era natural essa exclusão. Enfim. É... Aí foi acontecendo, foi acontecendo. Conheci o pôquer. No meio... No meio tempo ali entre a faculdade, o estágio, um amigo falou, ó, mano, vamos ali conhecer uma casa de pôquer e tal. Aí comecei a jogar, comecei a gostar. Eu sempre fui um cara que gostei muito de apostar, sabe? Ah, vamos... Foi no clube. Vamos nadar, vamos. Só foi apostado. Aí, mano, lá no interior é assim. É, pô, é... Sinuquinha, vale 10, pá. Só vale se for apostado. Se não for apostado, não vale... Tô perdendo meu tempo contigo aqui, sabe? Entendi. É, aí, mano, conheci... Comecei a jogar, velho. Aí, sei lá, ganhava 100 reais. Ficava felizão, né? Gastava 100 reais, no outro dia ia perder 200. Aí falava, não, mas eu ganhei 100 ontem. Só que o 100 de ontem já tinha ido embora. Então aí ia acumulando, ia acumulando, ia acumulando. Nessa época eu não perdi tanto dinheiro. Porque era um pôquer presencial, é diferente. Você tá aqui, você tá socializando. O jogo é mais demorado. Porque tem as cartas pra dar, você tem que esperar todo mundo jogar. Enfim. E aí, eu formei. Falei, velho, vou fazer o que da minha vida agora? Vou voltar pra minha cidade. Não vou ficar aqui em Salvador com... Você foi mole com 24 anos. Não, eu formei com uns 26. 26. É, 26. Show. E aí, eu voltei pra minha cidade. Deu um mês, o meu amigo falou, ó, Yuri, eu tô saindo aqui do meu emprego. Que era, ele... Ele era o meio contratado do governo do estado. Hum. E, se tu quiser, eu posso te indicar. Aí falei, pô, tá doido pra voltar. Pra preencher o cargo dele. É, pra preencher o cargo dele. Aí eu falei, você ganha quanto ele? Ah, na época eram uns 2 mil. E eu formado, né, mano? Falei, pô, eu vou ganhar salário de estagiário. Falei, ah, eu vou voltar. Ah, aqui eu não fico. Lá pode ser que surja alguma outra oportunidade. Eu tenho isso até hoje, mano, na minha vida. Eu preciso estar em movimento. Sim. Sabe? Não só pra ser visto, mas pra mim mesmo. Conhecer, ver o que que tá funcionando ou não. Sim. Aí fui. Cheguei lá, passei um ano nesse emprego. Lá, mano, eu só fazia o seguinte. Eu botava um filme. Ficava assistindo filme o dia inteiro, velho. O dia inteiro. Como assim? Filme. Botava aquele site pirata de filme. Aham. No trampo, mano. No trampo. Aí minha mesa, ela ficava meio intocada assim. Falei, ah, velho, vou trabalhar não. Não tinha nada pra fazer, né? É mesmo? Por quê? Tomara que vocês não estarem. Já era, mano. Esquece. Enfim. Vamos entrar com retroativo aí, tá ligado? Mas aí, tipo, às vezes eu tinha que sair, dar um miguezinho ali. Mas, enfim. A mensagem que eu quero passar é o seguinte. Naquela época, eu não usava o meu tempo pra ser produtivo. Entendi. Não tinha tanto alcance de gente falando se quer ganhar dinheiro na internet. Não tinha. Aí um dia eu vi um anúncio do Érico Rocha. O Érico não tem jeito. O cara, puxa, parada. Aquele clássico do 6 em 7, não sei o quê. Pá, pá, pá. Fórmula lançamento. Aí eu comecei... O remarketing veio pesado também. Isso na época que você tava trampando vendo filme. É, vendo filme. No meio do filme ali no Facebook, eu usava bastante Facebook ainda. Aí aparecia esses anúncios. Aí um dia, mano, eu entrei num anúncio. Tinha uma VSL. Eu não sabia o que era VSL. Aquele videozinho com as letras, né? Caraca, mano. Ó. E eu descobri depois que era do Tayoba. Até falei com ele. É mesmo? Aí eu fiquei, porra, fiquei... Aquela cópia me seduziu, mano. Era de dinheiro? Era de dropshipping. Ah, bota fé. É. E aí aquela cópia me seduziu, sabe? Eu lembro que eu imprimi o boleto. Aí botei na gaveta, mano. Esqueci de pagar. Olha como é importante a recuperação de boleto. Se alguém tivesse entrado em contato comigo, provavelmente eu pagaria, sacou? Mas não teve. Aí beleza, mano. Do dia pra noite eu falei, velho, sério, foi assim mesmo. Eu vou voltar pra minha cidade. Não quero ficar aqui mais, não. Você tinha voltado pra Salvador pra trampar nisso aí? Ó, tinha ido pra minha cidade. Formei, fui pra minha cidade, voltei pra Salvador pra preencher a vaga do meu amigo, sabe? E aí você ia voltar. Aí voltei. E depois de quanto tempo? Aí voltei pra GQ, depois de um ano. Um ano. Fiquei um ano nesse emprego aí. E aí eu falei, ó... E nisso aí o pôquer tava moendo ou não? Ah, mano, minha rotina era sair do trabalho. Ó, eu ia, acordava 8 horas. Ficava no trabalho até umas 5, que tinha que bater o ponto, né? E aí ia pro pôquer. E mais presencial? É presencial. De 5 horas até 2, 3, 4 horas da manhã. Então o pau não quebrava ainda não? Tipo assim, financeiramente falando. Cara, eu perdia muita grana, só que eu conseguia, não sei, eu fazia alguma mágica. Eu vendia algumas coisas, enfim. Mas minha vida era isso, era tipo um zumbi, sacou? Né? Enfim, tava me afetando pra caralho. Minha vida pessoal, profissional, amorosa, enfim. E... Aí durante esse um ano, mano, eu vivia nessa exata rotina, mano. Todo dia? Todos os dias. Só quando minha namorada estava lá, volta, vinha me visitar, né? Porque ela morava em outro ano anterior. Aí eu não podia jogar pôquer. Mas ainda assim eu arrumava o jeito de jogar, porque eu jogava online. Eu ficava com ela aqui e, pã, jogando online. Aí eu conheci a porra do Pokémon online, velho. Você tava viciado nisso aí mesmo. É a maior merda, mano. Por quê? O jogo é rápido, mano. Não é que você se socializa e tal. Não, é papapá. Você perdeu, você já vai pra outra mão. Perdeu, vai pra outra mão. E aí as coisas acontecem muito rápido. Pra você ganhar é rápido, você perder também é muito rápido. Entendi. Aí eu lembro que eu morava com meu pai nessa época, mano. Conheci meu pai com uns 20 anos. Quando eu fui estudar, né? E aí a gente se conheceu e tal. Mas assim, sempre tivemos uma relação de boa. Depois que a gente se conheceu. Peraí, quando acontece o história aí? Ele sumiu quando você nasceu? Como é que é? Exato. Quando eu nasci, ele sumiu, literalmente. E aí depois, quando eu cheguei nos 20 anos, ele... Ele apareceu ou você achou ele? Ele apareceu, a gente se encontrou e tal. Foi de boa. Eu, assim, tive os meus momentos de revolta, né? Lógico. Mas... Depois a gente se entendeu, velho. E aí eu fui morar com ele, né? Quando eu voltei pra preencher a vaga do meu amigo, eu falei, velho, agora eu não tenho um apartamento pra dividir com ninguém. Vou alugar 2 mil reais. Na época o aluguel era 1.500, eu não tenho como me manter. Liguei pra ele e falei, ó, preciso de um lugar aí. Aí ele prontamente, pá, não sei o que, agilizou pra mim. Aí eu passei um ano lá com ele também, né? E aí eu lembro do dia, mano. Eu falei assim, ó, tô indo embora. Não programei com ele. Falei, ó, vou me mudar daqui a um mês. Não, tô indo embora amanhã. Como assim? Ó, mano, juro pra você. Eu botei meu carro pra vender. Minha mãe tinha me dado o carro dela. É. Quando eu comecei a estagiar. Que a obra era distante. E, tipo, às vezes eu saía da obra 11 horas da noite. Uhum. E eu não tinha como pegar ônibus, sabe? Uhum. E ela me deu o carro dela. Ficou a pé na minha cidade lá. Era um Fox. E aí, mano, no dia de ir embora eu falei, ah, velho, vou embora do dia pra noite. Eu vou fazer alguma coisa relacionada ao mercado digital. Não sei o que, eu vou viver disso. Eu não sabia ainda o que era, né? Aí, enfim, peguei meu carro. Falei, eu vou vender o carro. Se eu chegar lá pra vender, minha mãe não vai deixar eu vender. Vai querer o carro pra ela. Falei, ah, daqui eu tenho que sair com dinheiro. Botei o carro no LX, mano. De manhã, de tarde, tava vendido. Que isso? Vendi por uns 5 mil reais a menos. Nossa. E eu falei, ó, tô doido pra ir embora. Cheguei pra minha chefe e falei, ó, te agradeço demais a oportunidade. Vi muito filme. E ela sempre, mano, ela sempre foi... Vi muito filme. Conheci vários. Ela sempre foi uma chefe, tipo assim, ela me falava, Iuri, isso aqui é um trampolim pra você. Eu não te vejo aqui. Eu tô... E você agrega aqui também, só assistir a filme de inteiro, literalmente não. Tipo assim, quando chegava alguma demanda, porque assim, a gente não era ativo. A demanda chegava pra gente, era meio que passivo, né? Aí a gente resolvia e tal. Enfim. Ela super entendeu, falou, ó, tentou me segurar um pouquinho. Pô, você não fica e tal. Eu falei, ó, não, tô decidido. Vou voltar. O que você vai fazer? Não sei. Fazer alguma coisa no mercado digital. Ela, você é doido? Não sei o que, estabilidade aqui. Ela, não, vou voltar. Aí tive esse papo com o meu pai de noite. Falei, ó, às vezes é necessário a gente dar um passo atrás, dar uma respirada. Eu acho que eu não tô na direção certa ainda. Eu preciso voltar, respirar. Pô, você foi bem cabeça, né, mano? Mano, nesse dia foi um... Eu sempre falo no meu perfil lá de momentos de inflexão. E foi uma despirocada que você deu, assim, do dia pra noite? Não sei, velho. Foi do dia pra noite. Foi uma loucura, tá ligado? E aí, olha que parada doida, mano. Lembra do boleto que eu botei na minha gaveta? Quando você vai embora da empresa, você vai lá e você vai juntar as suas coisas, né? Mano, eu vi esse boleto. Aí eu falei, caramba, por que eu não paguei essa porra, velho? Tava lá vencido, tinha uns quatro meses, tá ligado? Aí foi um momento que marcou, assim. Aí eu falei, ah, não, vou embora. E vou pagar o boleto. Não, aí eu falei, não, não tinha nem saber qual era o site mais. Enfim, aí voltei. Voltei com uns 20 mil reais, 25 mil reais que eu tinha junto do carro e que eu tinha juntado uma graninha. E aí eu falei, ó, vou começar a estudar aqui. Só que aí do dia pra noite também... Estudar o digital. Estudar o digital. Do dia pra noite, falei, ah, sabe de uma? Mano, eu tô com o CREA aqui e vou exercer essa porra. Aí, pera... CREA é a parada... CREA é o certificado de engenharia, velho. É o conselho, conselho regional. Isso. Enfim. É. Aí, mano, eu falei, ah, eu sou engenheiro, velho, vou exercer essa porra. Aí eu literalmente esqueci do digital, comecei a focar na engenharia. Aí o que é que eu fiz, mano? Eu peguei, montei um escritório, eu tinha 25 mil reais, peguei 15 mil reais, montei um escritório. Mentira. De engenharia. De engenharia. Num lugar, numa galeria assim, no fundo da galeria, o escritório era até bonitinho, tá ligado? Aí, beleza, montei esse escritório, correria doido, pá, tudo ajeitadinho. Aí lembro que no primeiro dia eu sentei, abri o notebook, aí fiquei esperando os clientes chegarem, tá ligado? E ninguém chegava, velho. Ninguém chegava, só que com a minha mãe... Mas como que eles iam chegar? Você colocou uma parada lá na porta, tá ligado? Não, mano, não fiz nada. Tipo assim, eu anunciava no meu Instagram, eu anunciava assim, né? Ó, tô abrindo aqui o meu escritório, quem quiser projetos, um negócio muito nada a ver, sabe? Isso aí. É, era muito imaturo pra essas coisas. E aí, eu lembro que minha mãe... Eu coloquei minha mãe pra trabalhar comigo, ainda pagava o salário da minha mãe, né? E aí minha mãe, como era... Você gastou 15 mil e contratou sua mãe de funcionário. Sem ter nenhum contrato. E aí... E ainda tinha que pagar aluguel. Aí, é... É o custo fixo e tudo mais, né? Aí você já sabe o estresse que era, porque tipo assim, como é que eu vou pagar essa porra? Eu não fiz as contas depois, tá ligado? Entendi. Aí ela conseguiu um parceiro, né? Um cara que tava fazendo algumas obras públicas. Esse cara falou, eu preciso de você pra poder tomar conta lá dos pião. Pião é um cara que cava e que faz as paradas. Falei, de boa. Só que era em cidades circunvizinhas. Era meio que distritos da minha cidade. E aí, mano, pegava... Tinha um carrinho velho, mano. Era um pampa, velho. Vou mandar foto pra vocês aqui também. Você teve uma pampa? Mano... Você lembra da pampa? Era todo enferrujado. Cara, eu lembro da pampa, velho. Nossa. É o volante, não, assim. Não tinha cinto, mano. Não tinha cinto. Era seu, dessa mãe, esse cara? Não, era do cara lá. Do dono lá. É, Dinho, um abraço, é, Dinho. É, gente pra caramba na minha vida, tá? Aí, velho, o banco era assim... Pô, eu lembro como se fosse hoje, mano. Fedia pra caralho, assim. Enferrujada. Aí, mano, teve uma vez que eu... Aí eu ia, né? Pá, ia, pá, tomava conta da galera lá e ganhava 40 reais por dia. Toda vez que eu ia, ganhava 40 reais. Entendi. Eu não precisava ficar o dia inteiro lá. Então, se você fosse aí 30 dias, eram 1.200 na pampa. É, mas eu não ia 30, porque, tipo, ia uns 20 dias. É, segunda a sexta. É, segunda a sexta. E quando tinha? Mas o dia inteiro. Porque não era todo... Não, aí não. Ele me dava a liberdade. Eu ia lá, ver como tá e volta. Entendi. Eram, tipo, uns 40 minutos pra ir e 40 minutos pra voltar. Ficava lá 30 minutos, uma hora. Sol quente. Aí conversava com a galera e tal. E voltava. Eu literalmente tomei conta dos peão lá, né? Tipo, era meio que encarregado. Não era papel de engenheiro. Pô, ganhava... Era um mestre de obra. É, tirava 600, 800 reais no máximo, mano. Uhum. Nessa época, eu já tinha voltado pra GQE e voltei a morar com minha avó. Tinha um quarto lá, tal, disponível. Aí, mano, eu lembro que nessa época eu não ajudava muito em casa. Que eu não podia. Uhum. Só que, tipo assim, chegava a correspondência nos correios, eu ia correndo ver a energia. Se a energia... Se eu tava gerando alguma despesa, tá ligado? Ah, que legal. Aí, tipo assim, a energia era 100 reais. Eu pegava e ela não queria deixar eu pagar. Pegava 100 reais, tirava do meu, tipo, que eu não tinha tanto. Uhum. Botava lá e pagava. Pelo menos a energia. Eu sempre tive muito esse senso de... Sempre fui muito preocupado com essas coisas, sabe, mano? Tipo assim, não ser um peso, não ser âncora pras pessoas. Enfim. E aí, cara, lembro que essa parceria acabou. Depois de quê? Quanto tempo? Ah, foi uns 4, 5 meses. Não tinha mais como sustentar o escritório. Tipo assim, entrava alguns projetos... Ah, aqueles 10 mil, então, nesses 4, 5 meses foi pro saco. Ah, foi pro saco, mano. Foi pro saco. Não tinha como sustentar o escritório. Tava tirando do meu caixa já. Uhum. Falei, velho... E não pegava nada? Nenhum projeto? Nada, mano. Porque, tipo assim, o mercado digital hoje é muito democrático, velho. Eu vejo isso. Tipo assim, o cara pode começar com um computador velho numa mesa de bar, com internet fodida, ele vai começar e pode concorrer com pessoas com escritórios gigantescos, com empresas gigantescas. Sim. Na engenharia é diferente, mano. Em mercados tradicionais, ou você tem o QI, que indica, ou muita capital, tá ligado? Uhum. Ou você não... Ou você vai ter que prestar serviço... Ou você vai ter que... Crescer na parada, né? Não. CCLT, mano. CCLT, sim. É. E eu não queria isso. Sacou? Pô, eu vim de lá e falei, velho, eu preciso ter meu negócio. Uhum. E aí veio a brilhante ideia, eu falei, velho, o que é que eu posso fazer pra ganhar dinheiro? Pô, que é online. Uhum. Aí, mano, começou o meu inferno, mano. Em um ano eu perdi muita... Tipo assim, eu não perdi... Eu não perdi, não, nem foi em um ano, não. Eu perdi 300 mil reais, mas não foi 300 mil de vez. Uhum. Tinham fases. Tinham recaídas, tá ligado? Uhum. Mas ganhava, perdia, ganhava, perdia? Ganhava, perdia, ganhava, perdia, mas quando eu perdia, perdia muito, mano. Você jogava onde? No Poker Science? Não. É o... Eu nem fazia propaganda. Pode dar um bip. Um bip. Fudeu com a minha vida essa porra. Mas, enfim. Nesse meio tempo, eu conheci o drop. Eu tava... Não, não. Pô, eu já ia pular essa parte, mas essa parte é outra inflexão da minha vida. Eu tava prestando serviço pra esse cara, ia lá, via os peão, tal. Eu voltava pra casa, eu tinha a minha tarde livre. Uhum. Porque eu ia de manhã, ficava lá de manhã, de tarde eu tava livre. Eu... Como eu ganhava ali uns 800 reais, eu tinha uns 400 reais de custos, 500 reais de custos. Não em casa, mas, pô, a minha esposa ia pra lá, veio me visitar e tal. Uhum. Pra sair, comer alguma coisinha no final de semana. Uhum. Ficava a semana inteira sem gastar dinheiro, mano. E eu não gastava nada, né? Nada. Mano, minhas roupas... Uhum. Se botasse assim, ela saia sozinha andando. Porque eu ficava repetindo. Tinha poucas peças de roupa e as que tinha era meio surrada, assim, tá ligado? Tá ligado. Os sapatos todos falsificados da Oscar, o link que rolava. Eu já comprei desses aí também. Pois é, era moto, né? Então... Enfim. Aí ficava, tipo, uns 4, 5 anos com as coisas. E... Aí eu conheci o drop, mano. Vi um curso de drop. Você começou no drop? Comecei no drop. E aí? Aí, cara... Primeiro mês... Só pegava produto merda, mano. Bosta. Tem até umas fotos aqui, mano. Mano, é até interessante isso, né? A gente vê que no drop a gente falava muito de produtos vencedores. Produtos vencedores. Hoje em dia essa parada chegou no... Tá ligado? É. E aí falava, vamos minerar produtos e tal. E aí, mano, tipo assim, no primeiro mês eu não tive resultado nenhum. Zero. Comprei um curso, óbvio e tal. Não ia começar assim... Sem conhecimento. E aí no segundo mês eu acertei um produto, mano. Qual era? Sabe aquela luminária da lua? Sei. Sei, 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 sei. Eu vi uma pessoa, um influenciador postando essa luminária. Mano, as coisas acontecem como tem que acontecer, velho. Eu não fiquei procurando a lua. A lua apareceu pra mim, só que eu tava preparado pra aquilo ali, sacou? Você viu e falou, pô, vou vender isso aqui, hein? Qual a oportunidade. E tinha lá no... Eu achei no AliExpress, mano. Ah, você é. Eu botei luminária da lua. Pum, apareceu ela. Falei, ué, pô, bom demais. Bem baratinha, consegui uma margem de lucro grande. Só que a parada é o seguinte, mano. Eu tava preparado pra identificar a oportunidade. Sim. A sorte é quando eu preparo e encontro a oportunidade, mas você tem que estar preparado pra identificar. Pô, imagina quantas pessoas já viram aquela lua e nunca tiveram a ideia de pegar aquela lua e vender como um... Em dropshipping, enfim, sei lá o que for. E aí, cara, botei... Minha primeira lojinha bombou, mano. O nome era Auin Luminárias. Pô, era bom pra caramba. Aí comecei... Aí comecei a lateralizar, né? Tinha uma luazinha aí, pô. Tinha uma luminária parecida, cara. Tipo um planeta. Uhum. Botei ele pra vender. Vendia pra caramba. Aí comecei a fazer combos, cross-sell, up-sell, não sei o quê. Eu nem sabia do que se tratava, tá ligado? Uhum. E aí foi, comecei... Pô, aí eu falei... Nessa época eu já comecei a identificar o público. Uhum. Se o meu público compra a lua e o planetazinho, o que eu posso oferecer pra ele mais? Ah, mais... Comprar o sol. Aí tinha a luminária da Terra, tinha a luminária do Marte, Saturno, não sei o quê, papapá. Então eram pessoas que gostavam de astronomia. Essa galera gosta de... É, é, é. Eram pessoas que gostavam de astronomia. Comecei a vender uns bonequinhos de astronauta, tá ligado? Que é difícil encontrar no Brasil também. Aí minha cópia era bem baseada nisso. Aí você mandava o quê? No e-mail? Não, mano, botava na loja, mano. Aí eu fazia uma parada diferente do que todo mundo fazia no Drop. Uhum. Nessa época eu já entendi que eu podia começar a criar minhas próprias tendências, minhas próprias metodologias. A galera falava, não, faça a landing page. E eu falava, não, eu vou fazer minha loja bonitinha, por quê? Na minha loja pode ser um marketplace. Eu faço tráfego pra aquele determinado produto, só que ele pode comprar vários outros. Na landing page, não. Sim. Ele compra exatamente aquilo ali. É mais objetiva? É. Mas na minha loja fazia sentido, porque era uma loja de decoração, não era só de luminárias. Entendi. Aí, velho, comecei a colocar incensários, vendia pra caramba e comecei a vender. Tipo, passei uns 3, 4 meses vendendo pra caramba. Levantei uma grana na época, foram 100 mil reais mais ou menos. E nisso aí, tá, 3, 4 meses, faturou tanto, lucrou 100 e aí a dívida ainda não tava pagando. Não, não tinha, eu ainda não tinha dívida, eu ia perdendo dinheiro, tá ligado? Não tinha essa paga acumulada. Ah, isso aí é simultâneo com o poker? Simultâneo com o poker. Jogava poker também. Só que na época do drop eu comecei a focar um pouco mais, sacou? Nessa transição da... E nisso você ainda tava com o escritório lá, né? Não, o meu escritório lá já tinha desfeito. Depois, logo depois que eu saí do... Logo depois que eu transitei da prestação de serviço pro cara lá, que eu era o encarregado, pra o drop, aí eu joguei um pouquinho de poker e já me desfiz do negócio lá. O poker tirou toda a minha grana que eu tinha, os 10 mil reais foi embora, mas... Tinha uns 10 mil reais mais ou menos. Foi todo embora. E aí eu falei, velho, preciso focar. Eu lembro que quando eu vi o anúncio, eu tava na casa da mãe dela, que é no interior da Bahia. Era, tipo, tem uns 10 mil habitantes lá. E aí eu falei, mô, quero comprar esse curso. Esse cara tá aparecendo demais aqui pra mim. O cara fazia uns anúncios assim, uns camaras atrás, tá ligado? Aí chamou atenção pra caramba, mano. Mano, como é que foi o... Tipo assim, a cronologia disso aí. Tu comprou o curso, tu estudou o curso, primeira venda, tipo assim, tá ligado? Aí eu não tinha grana, mano. Ela falou, não, passa no meu cartão, vou te dar de presente de aniversário. Quê? Era no meu aniversário, mano. Ó, o investimento dela foi melhor do que investir em Bitcoin naquela época. Valorizou mais. Valorizou muito mais. E aí... Aí sim, comprei o curso e tal. Passei um mês, não tive resultado. No segundo mês, eu... Botei a luazinha lá, começou a vender. Deu 3, 4 meses, comecei a ganhar uma grana. Pô, 5 mil, 10 mil, 15 mil no mês de lucro. Aí eu falei, ó, tá na hora de sair da casa de minha avó. Não quero ser mais âncora. Hoje eu já posso me sustentar. Aí eu aluguei uma casa, mano, uma casa não, um apartamento, no fundo da casa da família de um amigo meu. Ele tinha aquele apartamento porque ele estudava lá. Era tipo, pô, esqueci como é que fala. Ele entrava por um corredor assim, mano. Aí ia lá pro fundo da casa da família dele. Só que tinha acesso... Aham. Era acesso. Tinha acesso, tá ligado? Era. E aí, mano, a gente ficou lá um ano mais ou menos, né, mano? Vocês já moravam juntos? Já. Aí eu trouxe ela pra morar comigo. Falei, pô, tô ganhando dinheiro com drop e agora vem morar comigo, né, porra. E vocês estavam com quantos anos? Juntos. Não, você. Você estava com quantos anos? Ah, tinha uns 25, né, 26. Tem uns dois anos isso. Uns dois anos. Uns dois e três anos, né? E... Só que, tipo assim, eu ganhei três meses, cinco, dez, quinze mil reais. Achei que eu já estava... Estourado. Estourado. Daqui pra frente. Aí eu já não estava pensando mais estabilidade. Eu não... Vem morar comigo. A gente tinha uns custos ali e tal. Ela trabalhava na cidade dela. Ela tinha que viajar toda semana. Ela ficava três, quatro dias fora. E voltava e ficava final de semana comigo. Então, praticamente, ela não morava comigo, mas a gente tinha um lugar junto. Entendeu? Agora era um lugar que era nosso. Sim. Enfim. E aí eu lembro, mano, que teve um período que minha loja, ela não faturava mais. Ela morreu. O produto faturou? Não. Eu comecei a aplicar coisas que as outras pessoas estavam dizendo pra eu aplicar e eu parei de fazer o que estava fazendo, que estava dando certo, pra aplicar o que as outras pessoas que diziam que ter resultados... Eu sei que elas não fizeram pra poder me prejudicar, tá ligado? Mas aquilo ali me fudeu, literalmente. Então, minha loja parou de vender, mano, e não tinha nada que fizesse que ela voltasse. Eu fiz de tudo. E aí, me rendi ao poker de novo, parei, foi a primeira e única vez que eu larguei o mercado de tal. Fiquei uns seis meses... Caraca. Só jogando poker? Jogando poker, entrei numa depressão fodida. Mas como você se sustentava, amigo, velho? Eu tinha levantado a grana com o drop, né? Eu tinha um capital ali. Pô, mano, são tantas... Galera, perdão se eu não estou seguindo a ordem cronológica, porque são tantos acontecimentos na minha vida que no final vão fazer sentido pra vocês, tá ligado? E aí, na época do drop, eu levantei uma grana, né? E aí, mano, tinha um amigo meu que falou assim, ó, Yuri, eu tenho um negócio aqui e tal, de investimento. Quer investir, não? Investi. Uns cinquenta mil reais. Metade do dinheiro que eu tinha, um rendimento de dez por cento. É a pirâmide ou... Nossa, dez por cento ao mês? É. Aí, mano... Porra aí. Aí, eu falei o seguinte, ó... O pior é que depois que ele ficou rico, ele fez a mesma merda, tá ligado? Fez a mesma merda. Cai de novo, vai tentar sair foda. Ah, não é possível, né? É. Vou chegar lá. Vou... Aí, mano, tipo assim, o que que acontece? Eu peguei, aí eu falei, pô, cinco mil reais por mês, eu tô rico. Tá de boa, vai lá. E aí, os outros, mano, foi definhando. Foi definhando, foi definhando, foi definhando. O poker levou tudo, mano. Levou tudo, tá ligado? Eu falei pro meu amigo, velho, tô precisando daquela grana, né? Aí, ele começou a me enrolar. Enrolava. 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 Passou... Não foi o mesmo cara, não, né? Não. Aí, mano, eu percebi que eu tinha caído num golpe, né? Tipo assim, não era um golpe, mas o cara não tinha como mais me dar o dinheiro, tá ligado? Tipo, não sei se foi na má intenção ou não, mas... O fato é que eu me vi desesperado. Falei, velho, eu tinha um calção aqui, eu tinha algo que poderia me sustentar de qualquer merda, que era meio que uma reserva de emergência. Sim. E hoje eu não tenho mais. O que é que eu vou fazer? Poker. Hum. Só que, mano, eu tinha um cartão de crédito, que ele tinha um limite alto por causa do drop. Eu passava pra pessoa física, né? Uhum. Tipo assim, tinha muito limite no cartão, tinha uns 100 mil reais de limite. Uhum. Comprava no AliExpress todo dia, liberando, liberando, liberando. E... Aí tinha uma parada chamada PicPay na época, né? Era bombando naquela época lá, tava conversando. E aí, mano, eu pegava as fichas, pagava no PicPay, no cartão de crédito, e dividia em 12 vezes. Só que quando você divide em 12 vezes, dá uns juros de 20%, mais ou menos. Então, mano, eu não perdi 300. 300 mostra lá no aplicativo do Poker que você perdeu 300. Eu perdi 300, mais uns 20% que eu paguei de cartão, tá ligado? E eu tinha muita moral com o cara que liberava as fichas, que era o ficheiro. Pô, o cara que é perdedor na casa de apostas. Como é que não tem moral? Quando você chega num lugar desse assim, você é tratado a pão de ló. Vem cá, meu amigo. Você tem que ir. Conhece todo mundo, né? É, não. Digo assim, né? Pô, eu vou tratar bem pro cara e o cara não sair daqui nunca. Tá me dando dinheiro, pô. Sim. Sacou? E ele ganhava comissão, né? Nossa. Das minhas perdas. Sim. E eu vim saber isso depois. Falei, caralho. Ah, ele ganhava comissão? É. Mano, eu ligava pra ele três horas da manhã e ele atendia. Eu falei, como é que pode? Tanta sacanagem. Ele atendia. Não, vou mandar suas fichas agora. Falei, cara, tem alguém? Aí tem, né? O cara tá prontidão assim pra mim. Tá. No Poker Online tinha o cara que te atendia desse jeito? É, tem uns cacheiros, né? Os ficheiros que falam. Tipo, são pessoas que são... Caramba. Que são agentes. Agentes. Eles liberam as fichas pra galera, entendeu? Uhum. Aí no PokerStat não tem. No PokerStat você vai lá direto. É, eu já joguei, por isso que eu tô te perguntando. É, esses aplicativos assim do Brasil tem. E... Aí perdi, mano. Entrei numa depressão fodida, velho. É... Não tinha vontade de fazer nada, mano. Nada, nada, assim. Que louco. Você criar barba, deixar o cabelo crescer. Ah, tanto é que tem aquela foto sua. Acho que é um computador, né? É, um computador, né? Um viking assim, tá ligado? E... Enfim, velho. Me descudei, sabe? Uhum. Comia muita merda. Ficava na frente da Netflix assistindo televisão. Bota fé. Só que, mano... Nesse período, a grana tinha acabado. A minha reserva tinha acabado. O Poker já não me sustentava mais. Só tava me dando ré. Chego, teve algum momento que o Poker te sustentou? Tipo assim, que você... Ah, mano... Sei lá, um mês que você ganhou... O que que acontece, mano? Tipo no Poker, quando você ganha... Ou qualquer porra de parada de aposta... Quando você ganha... Você acha que aquele dinheiro é seu. Tá ligado, gente? Tem gente que ganha dinheiro com aposta, mano. Tem que ser profissional, tá ligado? É a mesma coisa numa empresa. Quando você lucra ali... 10 mil num dia, o dinheiro não é seu. O dinheiro é da sua empresa, tá ligado, mano? Se você gastar os 10 mil... Acabou. Aí eu gastava o dinheiro que eu ganhava no dia... Eu tinha essa parada também. Eu li isso no Segredamente Milionária, mano. Quando o seu mindset não tá ajustado pra isso... Mano, é uma parada legal. Tá todo mundo que veio aqui até hoje citou o Segredamente Milionária. É o livro... O mesmo livro. Quem Pensa e Enriquece também é o meu livro de cabeceira, mano. Já li umas 10 vezes. Supo te interromper. Não. Aí eu li o Segredamente Milionária. Eu lembrei do Segredamente Milionária que... Ele diz o seguinte. Quando você não tá preparado pra aquilo... Seu mindset não tá preparado pra aquilo... Você vai arrumar um jeito... De... Cagar na palavra. Mandar embora, mano. Sacou? E eu ganhava o dinheiro no poker e eu arrumava um jeito... Tipo assim, tinha dias que eu ganhava 10 mil? De manhã? No poker? No poker. Que isso? De manhã... Eu tava jogando escalada. Só que aí, mano... É, não. Aí eu só jogava igual um louco, mano. Eu era sempre um cara de alguém. Você jogava mesa... Mesona ou era torneio? 5, 10 no botão, assim... Botão é... É... Big Blind, sabe? Aham. Então... Pra você ver um flop era 100 reais, 200 reais, enfim. Que isso? Era um negócio muito doido. E eu não tinha grana, velho. Eu tava no meio da galera lá que... Enfim. É... O povo que jogava... Era poderoso? Tipo, um povo rico? Não dá pra saber se é um robôzinho que tá ali... Te dando golpe, né? Te dando golpe de... Mano, tinha cada coisa. Falava assim, velho, o cara só tem uma carta pra bater, só... E bate. Mano, aí batia. A probabilidade era muito estranha, velho. Aí quando batia uma, batia outra, batia outra, te limpava, tá ligado? Só que, velho, o vício é foda, mano. É... O vício é foda. Então, tipo, se eu ganhava 10 mil de manhã... Eu não me sentia bem com os 10 mil. Sei lá, velho. Você falava, beleza, ganhei 10 mil. Agora eu posso perder os 10. Na minha cabeça era esse. Se eu ganhei 10, eu posso perder os 10. Aí de tarde eu jogava. Eu perdi os 10, mano. Por quê? Eu como adicionei meu mindset... Quem quiser acreditar, acredita. Mas pra mim, isso faz total sentido hoje. Falei, velho, se eu posso perder os 10, eu vou jogar pra perder os 10. Só que eu não perdi os 10. Eu perdi 10 mais 10. Era 20. Sacou? Enfim. E quando eu não gastava grana. Aí tinha vezes que eu ganhava, gastava no mesmo dia. Fazia alguma coisa, comprava coisas fúteis. Enfim. E... Pô, nessa aí eu me perdi, mano. Nessa eu me perdi. E aí o que é que acontece? Acabou tudo. Acabou pouco e pouco e não me dava mais dinheiro. É... Não... Passei também não acreditar mais. Então não me embolei tanto. Nessa época eu acho que eu perdi uns cento e poucos mil. E não tinha aula de tempo de o quê, mais ou menos? Ah, mano. Foi muito... Muito rápido. Uns 4 ou 5 meses, assim. Rápido. E aí eu lembro que na época eu tinha um Ford K. Um Ford K antigo. Uhum. 2010. Você tinha comprado com o dinheiro do drop ali, mais ou menos? É. What's up? Aí tipo assim... Era um carrinho bem... Duas portas, tá ligado? Só pra... Aí eu vendia esse carro, mano. Ah, eu sei que carro é esse, tá ligado? Eu vendia esse carro por 12 mil. Aí comecei, pô. As faturas do cartão estavam chegando. Eu dividia lá por 12 vezes, mas... Era um volume muito alto, tá ligado? Ah. Eram uns 10 mil de cartão por mês. Da ficha que você tinha comprado. É, mas nisso ela não sabia que eu tava perdendo dinheiro. Hum. Hum. Minha esposa não sabia. Na calada. Eu sabia. E ela só veio saber tempos depois. Ela sabia que eu jogava, né? Que eu perdia, que eu ganhava. Mas eu falava, não, tô jogando torneio aqui e tal. Eu também não sabia o valor das entradas. Não, eu não fazia ideia. Nossa. Porra, mano. Era fora da nossa realidade, velho. Era fatura de 10 contas. Mano, você é doido, velho. Era muito fora da realidade, tá ligado? Porra, chegou um período, velho, que ela tava sustentando a casa. Eu me senti um bosta, tá ligado? Porque eu era improdutivo, eu não tava sendo um homem da casa. E, enfim, mano, tava fudido, tá ligado? Não tinha com quem conversar, porque você acaba se afastando dos seus amigos também. E minhas amizades lá na minha cidade não eram aquelas amizades de falar sobre negócio, sobre mindset, sobre desenvolvimento pessoal. Era amizade de bar, tá ligado? Tá ligado? Enfim, de um futebol ali e tal. Eu não me sentia confortável em abrir o jogo, a situação, pra qualquer pessoa. Sim. E aí, cara, eu lembro que na época eu falei, velho, a única opção agora é apertar o cara que empresteu o dinheiro. Aí ele ia me dando lá 2, 3, 4 mil reais que ele arrumava, enfim. E aí, no final de 2020, ou é 2019, não sei, não me recordo. Ele tinha um grupo de trader esportivo. Esse mesmo cara, trader esportivo? Uhum. Aí, eu peguei... Ah, então a grana que você colocou foi pro cara fazer trade esportivo. Trade esportivo, ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Mas assim, hoje eu entendo que ele não quis me prejudicar, tá ligado? Ele perdeu, assim como eu, se eu pegasse seu dinheiro pra falar... Velho, eu tô jogando pouco aqui, tô fazendo 10% por dia. Você quer investir? E se eu perdesse a grana, como é que eu iria pagar pro cara, tá ligado? Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, eu falei, mano, é o seguinte, eu preciso da minha grana e eu tô disposto a trabalhar pra te ajudar a levantar a minha grana. Olha que doideira. Aí, ele falou, velho, eu tenho um grupo de trader aqui, de apostas e tal. Funciona muito bem e tal. Aí, eu fui ver. O negócio era muito amador, sabe? Eram uns grupos de WhatsApp, velho. Era muito amador. Tinha gente que era mensalidade, era recorrência, né? E aquela parada de mandar sinal, igual eu... É, exatamente. Mas, na época, não tinha robozinho que mandava um sinal lá no Telegram, não. Era tudo no WhatsApp, lixa de transmissão. Tô ligado. Era uma parada muito operacional, né? E aí, o acordo que eu fiz com ele foi o seguinte, mano. Ele tirava, assim, uns 20 mil reais por mês dessa parada, né? E... Aí, o acordo que eu fiz com ele foi o seguinte, mano. 10% do lucro. Do lucro, tá ligado? Então, eu tinha que fazer a parada... Então, se ele tava ganhando 20, eu iria ganhar ali pelo menos uns 2 mil reais por mês. Pra mim, tava bom porque eu me sustentava. Entendeu? Era um trabalho que eu fazia de casa e tal. Aí, comecei a fazer as paradas operacionais. Suporte. Comecei a organizar o grupo dele. Comecei a mexer um pouquinho na identidade visual. Fazia a parada tudo no Canva, velho. Eu que fazia tudo, tá ligado? Hoje, eu sei fazer muitas coisas devido a essa atividade que eu exerci com ele. Nessa parceria que eu tive com ele. Sim. E aí, mano, eu lembro que no primeiro mês, sem fazer tráfego, a gente saiu de 20 mil. Foi em janeiro de 2019 ou 2020. Eu não me recordo. 2020. A gente saiu de 20 mil pra 120 e tantos mil reais. Sem tráfego, sem investimento nenhum. Eu apenas utilizando a base do Instagram dele. Só que aí, cara, o que é que eu consigo identificar hoje? Eu já sabia de público, mano. Porque eu vim do Drop, tá ligado? Eu sabia me comunicar com o público. E, melhor ainda, eu era o avatar transformado. Não transformado. Eu era o avatar impactado. Bota fé. Porque eu era o cara que apostava, tá ligado, mano? Eu conhecia exatamente aquele público. Eu conhecia as dores deles, os desejos também. E aí, fazia as copies assim. A gente vendia... A gente, no final das contas, a gente vendeu uns 3 milhões, 4 milhões de reais. 3 milhões e meio no Instagram, mano. Com aquele produto lá. No direct do Instagram. É. E você ganhando uns 10%. Não. Aí que tá. Tipo assim, foi 4 milhões, só que não foi de lucro, tá ligado? Uhum. De lucro ali foi uns... Não sei. Enfim, não posso nem abrir muitas coisas aqui, né? Mas... O fato é que esse cara ainda continuou me devendo. Depois, tá ligado? Porque o que acontece? A gente não recebia nas plataformas. Hoje, pra tu ser co-produtor, tu recebe teu 50%. O cara recebe 50%. E o split é dentro da plataforma. O split é lá dentro. Então, tipo... A gente não. A gente recebia por... TED, Pix. 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 Pix não tinha na época, não. Era transferência, mano. Era os bancos lá, a galera pagava. Você quer com a banca? Banco do Brasil, banca da mão. Aí fazia transferência, tá ligado? Então, no final das contas, ele saiu me devendo mais do que eu tinha na mão dele. Na época. Ah, como assim, cara? Só que eu fui levando, mano. Tipo assim, eu fui levando, tá ligado? Ele não te pagava? Ele se embolava, né, mano? Aposta? Ele se embolava. Ele pegava a grana ali, apostava e não conseguia te pagar. Apostava e não conseguia me pagar. Ele se envolveu também em muitas coisas. Tipo, pegava dinheiro e começava a fazer. É, igual você tinha mais 10. Exatamente. Hoje eu entendo que não era maldade, tá ligado? Era o vício, mano. Era o vício. Pô, tem gente que ganha dinheiro com aposta hoje? Tem. Mas ele não era profissional. O cara que é movido no vício ali dentro, ele vai perder, com certeza, tá ligado? E também não tinha essas paradas de, como eu falei, os robozinhos que mandavam sinal. Ele tinha que entrar lá e fazer aposta. E aí, quando o cara entra na casa de aposta, a tentação é grande. É. Enfim. Aí ele acabava perdendo. Você vê uma odd 200 lá, você fica louco. Aí, mano, o que que acontece? Eu já tava insatisfeito com aquilo. Tinha montado um escritóriozinho pra mim. Olha, vocês terem noção, mano. Eu tinha uma equipe, que é o Felipe que tá comigo até hoje, a Thaís também que tá comigo até hoje. E eu pagava essa equipe. Eu pagava a equipe. Sacou? Pra trampar pra ele. Pra trampar pra ele, mano. E não entrava no custo da empresa. Só que, de novo, lembra quando eu falei que eu tinha que gerar valor pro cara não me tirar do projeto? Uhum. Naquela época eu não entendia que o cara era dependente do meu escritório, de mim, do Yuri. Que o Yuri que fazia a parada acontecer. Uhum. E eu entendia que se ele falasse assim, ah, velho, eu encontrei um cara melhor aqui, tchau. E ficava muito preocupado com isso. E a mentalidade de escassez me levava a crer que depois daquilo ali eu não conseguia fazer mais nada pra ganhar dinheiro, tá ligado? Uhum. Era aquilo ali, eu nada. Então, assim, mano, eu dedicava, eu passei uns oito meses de parceria com ele, dedicado cem por cento nesse negócio. Sacou? E aí, enfim, tive uma oportunidade de ir pro Mastermind lá do Finch, né? Entrei no Mastermind e tal. Foi nessa época aí. Foi nessa época que o meu jogo virou. Final de 2020. Uhum. E aí, conheci o mercado de tráfego direto, de marketing direto, digamos assim. Já tinha tentado fazer isso com produtos que tinha lá do trader, não tinha dado certo. Depois eu vim entender porque eu tava focando demais no meu amigo. Foi lá no Mastermind e tinha, eu lembro de você comentar que você pagou o ingresso na loucura, né? Aí não tinha dinheiro não, mano. E eu fui, eu paguei a passagem com milhas. Era mil reais, eu acho. Mil reais era o Close Friends, né? Eu era do Close Friends dele. Aí eu paguei pra fazer o primeiro dia de networking, era só um dia, tá ligado? Tô ligado. Só que, mano, na minha, na minha... Vem uma parada muito forte na minha intuição, velho. Você tem que ir. Eu vi o Paulo postando, eu falei, você... Aí na minha cabeça, você tem que ir, velho. Uma vaga é sua e você tem que dar um jeito de ir. Eu falei, não, garanta minha vaga aí e tal. Eu paguei no cartão. Meu cartãozinho me salvou. Cartão do PicPay, tá ligado? Percelã em 12. Meu cartãozinho me salvou. Foi no mercado pago, velho. Foi no mercado pago. Meu cartãozinho me salvou demais. Aí, cara, eu fui, né? E aí, tipo, cheguei lá, rolou a oportunidade de entrar, até porque, tipo assim, não entra quem não tem resultado. Mas eu não tinha dinheiro. Resultado eu tinha. Eu fiz 4 milhões de reais no Instagram, tá ligado? Aí troquei ideia lá com o Fins e tal. Você quer entrar? Falei, quero. Aí abri o internet bem, que é assim, né? Tinha 500 reais na conta. Eu falei, quanto é? Na época era uns 20 mil, sei lá. Ele ia subir pra 35 na época. Aí eu falei, meu Deus, agora eu vou fazer o quê? Eu já falei que eu queria entrar. Não posso pagar de quebrada aqui, né? Aí liguei pros amigos. Mano, tô no Mastermind aqui, oportunidade de mudar minha vida. 20 mil, velho. Você tem pra me emprestar? Cara, louco. Um louco com uma oportunidade que, tipo assim, uma ideia na cabeça, não tinha nada certo. Quem é que queria me emprestar? Na época eu fiquei puto. Falei, fila da puta, velho. Como é que não me empresta um dinheiro desse pra eu poder mudar minha vida? Nessa coisa? Mas, tipo, pô, o cara ia arriscar em um cara que não tinha nada? Hoje eu entendo, tá ligado? Aí eu falei, sabe de uma, velho? Liguei pra esse meu sócio, né? Na época. Eu falei, velho, é 20 mil. Ele, não. Pode ir. Pode ir que eu vou pagar o seu. Eu pago metade, você paga metade. Na época era assim. Falei, beleza, então. Falei, ô, Paulo, chega aqui. Ó, eu fiz uns investimentos aí em gado, em boi, essas coisas assim e me descapitalizei. Então eu não vim preparado pra entrar no Mastermind. Tu consegue passar no cartão de crédito pra mim? Ele, cartão de crédito? Pô, não. É que ninguém passa no cartão de crédito. Eu falei, pô, mano. Quebra esse galho pra mim e tal. Vim se preparar. Você sabe, eu vim com os friends. Aí ele pegou e passou. Tinha uma maquininha lá? Aí tinha uma maquininha, né? Mercado pago, sei lá. Paguei até uns juros do caramba. Aí eu brinquei com ele na época. Falei, mano, mas tu divide em quantas? Você tá doido, meu? Eu tô passando crédito. Você quer que eu divida? Aí eu falei, não, tô brincando, pô. Vai passar essa porra de uma vez só e suando frio, mano. Falei, meu Deus, como é que eu vou pagar esse negócio, velho? Aí eu falei, ah, velho, foda-se. Me impressionei com aquele ambiente. Você sabe, velho. Lá é foda pra caralho, tá ligado? Me impressionei com aquilo ali tudo. Emocionei mesmo. Não sei o Mastermind, você despiroca o sistema. Aí passei o final de semana, nem lembrei do dinheiro, né? Aí voltei pra casa, tava naquela... Filha, né? É, vou fazer 50, 60, total. Aí eu recebi uma ligação do meu sócio. Falei, mano, pensei melhor aqui. Acho melhor não pagar esse negócio pra você, não. E ele te devendo 60. Eu falei, pô, mano... E você já tinha passado o cartão, ó. É, beleza, amor. Quer um... Já tô cagado aqui? Foda-se. Bora pra dentro. Aí nessa época eu tinha... Nesse meio tempo, lá no Mastermind do Finch, eu conheci uma pessoa. E essa pessoa me apresentou um produto. Quando eu voltei pra... A gente tinha alugado uma casa, né? A galera do Close Friends tinha alugado uma casa. Quando eu voltei pra essa casa, o cara... Velho, preciso te apresentar um produto. Preciso te apresentar um produto. Aí eu já voltei com o status de novo membro do Mastermind. Aí eu falei, mano, agora eu não posso, velho. Tô cansado. Eu realmente tava cansado pra caramba. E o pé cheio de calo. Ele veio rapidão. Aí ele botou um celular assim na minha cara, assim, ó. É esse aqui, ó. Mano... A página era uma bosta. E aí o produto era uma merda. Não era o tipo de produto que eu tava acostumado a trabalhar. Eu falei, velho, isso aí não vende não, não vende não. Nem me apresenta mais. E eu lembro que ele apresentou pra várias pessoas na casa. Não, não me apresente não. Nem me... Dei o WhatsApp pra ele, né, e tal. E ele, depois de... Ficou um, dois meses me ligando, mano. Mano, vamos fazer uma call, velho. Eu tô aqui vendendo, tô vendendo, tô vendendo. Aí eu lembro que foi num domingo de manhã. Me tranquei no quarto, assim, velho, vamos fazer a call agora. Não tinha mais nada pra fazer. Aí ele me apresentou o produto. Tinha vendido 80 mil. E ele tinha gastado 70 mil em tráfego. Sei lá, dois meses. Aí eu falei, velho, vamos fazer o seguinte. Eu já tava de saco cheio com uma parceria com o cara. E isso eu tava com uma parceria com o cara ainda. Liguei pro cara e falei, ó, velho, não vai dar mais. Vou focar em outra coisa aqui. E não era nada certo, mano. A empreitada que eu ia seguir com esse cara, né? Esse produto novo. É. E aí... E aí eu peguei e falei, mano, 15 dias. Não dê 15 dias. Eu vou mudar toda a sua cópia, toda a sua estrutura. Não, velho, nunca tinha feito uma VSL na minha vida, mano. E aí você pegou isso aí com a gente no Goldade? Hã? Você pegou isso aí às manhas no Goldade? Também. Também. Mas você também já tinha a manha. Modelei algumas coisas, sabe? E aí, velho, eu lembro que na época a galera só fazia VSL de 40 minutos. Uhum. Né? Aí você veio com o VSL que faz. Aí eu falei... Eu fiz a VSL Express sem saber que eu tava fazendo a VSL Express. Depois eu comecei a identificar algumas coisas que eram... Que tinham naquela VSL, naquele modelo que eu inventei. Uhum. E que foi replicada por, sei lá, 99% da galera que vende hoje renda extra ou qualquer outra coisa do tipo, utiliza esse tipo de VSL. Que é uma VSL não de... Não é o tempo que determina se é VSL Express ou não. É a objetividade dela. Sim. Sacou? Então o principal fator de ser VSL Express ou não é a pivotagem quando o cara vai falar sobre a história do herói. Sobre a jornada do herói. Uhum. A gente não foca muito na jornada do herói. E sim no desejo daquele público. Da prova social, né? Tá ligado. Da prova social. Sacou? E aí, mano, eu lembro que no primeiro... Só um detalhe. Pra quem não manja, explique aí o que é VSL Express. Cara, VSL é um vídeo de vendas. Nada mais é do que um vídeo de vendas. Só que é um vídeo de vendas... Naquela época ainda tinha um padrão de ter letras cinéticas, né? Era um fundo branco, letra preta. E eu não acreditava que aquilo ali vendia, mano. Falei, porra, como é que o cara consegue vender com um vídeo tosco desse, velho? Sacou? Hoje em dia tem aquelas imagens no fundo e tal. O mercado sofisticou. Mas naquela época eu falei, pô... Aí eu lembrei, mano, de uma VSL que eu vi do Jonathan. Que eu imprimi o boleto sem nem saber quem era o cara. Falei, caralho, né? Que vende? Aí eu falei, vou fazer isso aqui. E aí eu peguei, modelei. A VSL, na verdade... A VSL... As VSLs convencionais tinham 40 minutos. Que eram modelos que a galera trouxe de lá de fora. É, de fora. Sim, sim. E... Aí eu olhei aquilo ali e falei, ah, mano, não faz sentido pra mim, não. O meu público é um público... Aí, mano, eu já sabia como é que o meu público era. Meu público é um público que quer um negócio imediato. O cara não tem tempo pra ficar 40 minutos de vídeo, sacou? Vou testar. Não era que eu tinha algo validado. Vou testar. Meteu o louco. Meteu o louco. Todo mundo falava, VSL de 40 minutos. Só faz 40 minutos, velho. Pit com 27. Ah, eu falei, ah, velho, foda-se. Vou fazer uma com 10 minutos. Fiz uma com 10 minutos, mano. Eu lembro que antes de eu rodar o projeto, eu falei pro cara. Aí o cara falou, mas e aí, como é que vai ser a sociedade? Eu falei, mano, tem duas opções pra você aqui. A primeira, 50-50. Eu invisto 50, você investe 50. E a segunda é 40 pra mim, 60 pra você. E você investe tudo. Você pega tudo e, no final, eu pego meus 40% pra não embolar o capital de giro. Aí eu falei, pô, ele vai aceitar o 60-40, porque ele tinha 80 mil na plataforma. Eu falei, esse cara tá rico. Tá ligado? Aí, novamente, eu abri minha internet bem aqui, mano. Tinha, porra, míseros. Aí ele, 50-50, mano. Aí eu, caralho. O crente não tem um dia de paz. Aí, mano. Aí, sabe o que eu fiz? Eu falei, velho. Seguinte. Eu tenho um cartão de crédito. Posso rodar o tráfego no cartão de crédito. E eu tenho uma plataforma. Eu tenho uma conta na plataforma, que era Eduz na época. Que a gente já tinha rodado os projetos com... E eu tinha uma gerente lá. Ela me liberou antecipação. Falei, mano. Vamos pegar teu produto que tava em outra plataforma. Vamos botar na Eduz. E vamos começar a vender. Mano, no primeiro dia. Projeto quando é um projeto vencedor, digamos assim. Foi o... Foi. 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 E... Só que na primeira versão. É? Só que naquela primeira versão. Na primeira versão. Tô ligado. Eu não vou falar o nome do produto aqui, galera. Porque somente a galera da minha base que tem acesso a esses projetos, tá? E também é meio óbvio, né? Falar aqui, a galera vai piratear. Vai rolar plágio pra caramba. Enfim. Mas enfim. Aí, mano. O projeto quando nasce vencedor, velho. Era ROID 10, mano. Não era ROID 10 no gerenciador. ROID 10 na plataforma. Você voltava a mim e voltava 10 na plataforma. Ah, eu lembro quando você me mandava aquelas campanhas com CPA de dois. Eu falava, mano. Que bruxaria é essa? Você tá vendendo droga? Que bruxaria é essa, mano? Você tá louco. E a escala pesada, mano. E tipo assim, naquela época... E aí as coisas aconteceram muito rápido, mano. Tipo assim, fui de 100 mil, 500 mil, 1 milhão por mês. Minha vida mudou, mano. Assim, ó. Tá, mano. É o que eu falo pros outros todos os dias. Cara, quando você acerta a mão num produtinho desse aí, ó. Mano. É batata. Velho, eu literalmente saí de um cara fudido, desesperado, sem perspectiva nenhuma, pra um cara que começou a faturar 7 mil por mês, mano. E eu lembro que naquela época ninguém fazia isso, velho. Não. Ninguém fazia isso, mano. E isso despertou uma... Ainda mais nesse nicho, mano. Ninguém fazia. Ninguém fazia, mano. Despertou um interesse na galera e era só o Facebook, né? Sentava o dedo no tráfego, que eu já sabia fazer tráfego, que eu fazia pro drop e também pra o negócio do trader lá, enfim. É, nisso aí você ainda tava com o trader, não, né? Não. Aí no início do projeto eu saí. É verdade, né? E aí, mano. Sentei o dedo na escala, velho. Minha vida era exatamente... Tipo assim, eu acordava 5 horas da manhã pra ver se as contas tinham caído. Era a primeira coisa que eu fazia, velho. Ligava o computador, rezando, né? Meu Deus. Conta não pode ter caído. Aí a conta não... Tava lá intacta. Foi até a BM. BM do milhão lá que eu compartilhei. Com quase uns 8 meses, faturou mais de 15 milhões aquela BM. Aí eu compartilhei com meus gestores e enfim, acabou perdendo. Mas... Perdeu ela? Perdeu. Porra! Fizemos até um funeral pra ela lá, porque foi muito importante pra gente, ó. A BM literalmente não caía, mano. E era agressiva pra caramba. Porra! E ela não caía. E a galera, contingência, tô sofrendo, tô sofrendo. Eu falei, eu não tô sofrendo, tô aqui de boa. Botava 30 mil por dia em tráfego, 50 mil por dia em tráfego. E ela aguentava. E ela aguentava, tá ligado? Enfim... Aí eu fui desenvolvendo minhas próprias metodologias, velho. Veio o teste infinito. Como que você... E aí? Pra pagar o início... Ah, você foi no cartão de crédito, né? No primeiro mês estourou, você antecipou, pai... No início foi no cartão. Mano, as paradas é tão doidas, velho, que tipo assim, na minha vida as coisas aconteceram como tiveram que acontecer mesmo, velho. Teve um mês, mano, que meu cartão era 40 mil. De... De limite ou fatura? Não, de fatura. Foi em dezembro... Novembro de 2020. Foi um mês depois de eu sair do meu projeto de trader e começar aquele outro projeto. Veio 40 mil, mano. Eu não sei como é que eu consegui pagar. Eu paguei. Eu fiz um lançamento pra um pessoal do mercado financeiro, no qual a gente investiu mil reais e voltou 100 mil. Aí eu tinha um percentual do lançamento. Aí, enfim, velho. O dinheiro veio assim e eu consegui pagar, tá ligado? Foi muito doido esse lançamento. Investi até na rádio, mano. Eu anunciei na rádio. Foi um lançamento pra minha cidade. Pra minha cidade. Caraca. Pra minha cidade. Mas depois, esses caras... Esses caras não. Não vou... Posso nem falar que foi esses caras. Mas esse cara aqui era o expert desse projeto foi o que veio a me dar o... Mentira. O furo depois. Foi. Ele vai chegar. Essa história é legal. Eu vou chegar nessa história depois. E aí, mano, fui inventando minhas próprias metodologias. Teste infinito, que é a metodologia de validação e escala em tráfego no Facebook Ads. É... VSL Express. E a galera começou. Yuri, curso. Cadê seu curso? Cadê seu curso? Falei, mano, não tenho tempo pra... Literalmente, mano. Não tinha equipe. Eu não tinha maturidade que eu tenho hoje na construção de uma empresa, de projetos, de fato. Minha vida era tocar aquele projeto. Por quê? Falei, velho... Duplicar conjunto. É. Isso aqui pode mudar a minha vida, mano. Eu vou focar 100% nisso. Esquece o resto. Isso aqui a galera tava pedindo tanto. Falei, mano, é uma oportunidade aqui também de meio que monetizar o meu perfil. Que eu já tava ali há dois anos só. Eu não postava conteúdo, mas postava a minha rotina. Uhum. Aí comecei a vender o Close Friends. Na época era R$ 1.500. Botei um ticket mais alto, só pra entrar a galera mais selecionada. E, mano, depois de um mês a galera começava a me mandar feedback. Cara, velho, tô aplicando o teste finito aqui. Mano, isso aqui mudou meu game. Pá, pá, pá. Feedbacks recorrentes, mano. Falei, caralho. Eu comecei a pegar mais autoconfiança, né? Uhum. Falei, pô, geralmente quando a gente lança... Não sei se foi assim com você, mas quando a gente lança o primeiro produto, a gente fala será que a galera vai gostar, velho? Sim, pô, dá um cadastro. Aí eu fiquei nessa, mano. Aí veio a SLA Express. Logo depois veio a SLA Express. Montei um mapa mentalzinho, fiz uma aula bacana. Uhum. Aí a galera começou, mano, só tô usando a SLA Express aqui no meu negócio. Bombou. E aí foi, 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 foi boca a boca. Eu nunca investi em tráfego no meu perfil. A gente conseguiu impactar muita gente no Close Friends. Aí veio a hora de eu fazer a mentoria. Uhum. A quebra da Matrix. Isso foi lá em julho. Do ano passado, né? De 2021, é. Do ano passado. Só que nesse meio tempo, eu investi uma grana, uns 600 mil reais, numa pirâmide, que eu não sabia que era pirâmide disfarçada. Com esse expert aí, cara, tô ligando. Com esse expert aí. E aí... E você viu essa grana de volta, amigo? Ah. Viu como, mano? Evaporou. Evaporou. Mentira. Foi. Até hoje? Até hoje. Tá aí na justiça aí. Entregar nas mãos da justiça e... Mas é legal, né? Tipo... Ah, mas foi um aprendizado, mano. Um ano, tá ligado? É. Mas foi um aprendizado, velho. Eu lembro que quando eu descobri que foi um golpe, mano, eu, tipo assim, eu passei dois meses fodido. Eu achei que eu entrei na depressão, velho. Uhum. Ah, eu lembro. A gente trocou a ideia, pô. Tipo assim, eu era um cara que eu tava devendo muita grana, eu consegui pagar o que eu devia, tava escalando pesado, tava começando a construir minha vida. E a parada repete. Mudando de padrão de vida e a parada, pum, repete. Eu lembrei da parada de novo do Segredamente Milionária, mano. Falei, velho, será que eu tô dando algum jeito de... Se burlar. De ministrar do meu dinheiro, velho? Será que essa porra vai toda embora? Aí comecei a entrar nesse pane, tá ligado? Aí eu me isolei por uns dois meses, mano. Eu lembro. Você sumiu total. Mano, eu sumi do meu Instagram. Eu não ia pro meu escritório. Por sorte, preparo, né? Eu montei, eu estruturei minha equipe no início do ano e ela conseguiu segurar a onda. Lógico, a performance caiu, o faturamento caiu, mas a gente se manteve ali, tá ligado? E aí, durante esse tempo, foi uma introspecção. Fiquei pensando muito sobre algumas coisas e tal. E aí, mano, eu falei, velho, sabe de uma... Eu fiz 600, eu fiz 1 milhão, eu vou fazer 10 vezes mais. Eu sei que eu consigo. Aí eu voltei, mano, com sangue no olho. Tipo assim, aí foi quando eu virei o outro produto. Aí você fez o 2.0. Aí eu fiz o 2.0. Aí virou treta. Aí o 2.0 veio e, tipo assim, meio que... O primeiro revolucionou... Não sei se eu posso dizer revolucionou. A maneira de fazer... Eu não vou dizer que eu criei um mercado, tá ligado? Mas a maneira de fazer, sim, sacou? Ficou meio padronizada. E aí eu vim com o 2.0 e foi meio que... Ditou um pouquinho também um outro segmento. Uma tendência. E aí eu comecei a focar de novo, mano. Esqueci aquilo. Tudo que você foca expande. Eu tava focando no que eu tinha perdido. E eu tava entrando num abismo que... Eu tenho certeza que eu ia... Não ia voltar mais. Porque eu ia começar a fazer conta... Do que tava... Do dinheiro que tava saindo. Eu ia me perder. Ficava focando somente nas despesas e... No que tinha de receita. Enfim. E aí, mano... As coisas começaram a dar certo. Nessa fase... Eu já tinha minha primeira turma de mentoria. Os mentorados já estavam... Voando. Muita prova social. Falei, mano... O que eu faço? É... Não é uma parada que... Só me beneficia. Eu consigo transmitir isso pra outras pessoas. E isso me deu... Mais autoconfiança ainda... Pra poder abrir outras turmas de mentoria. E aí a história... Vai se repetindo. Mas... Mas é isso, mano. De lá pra cá... Muita... De um ano e meio pra cá... Muita maturidade no sentido de... Visão de mercado. E não apenas de... Ah, vou criar produtinhos. Aí eu... Naquela cidade... De... Sei lá... 200 mil habitantes... Eu consegui montar um... Uma estrutura... Tipo assim... Que eu... É difícil eu ver hoje em uma cidade grande. Hoje eu tenho 30 colaboradores dentro da minha... Da minha... Da minha cidade. Presencial, né, mano? Presencial, mano. Só que além de tudo, irmão... Na minha visão é o seguinte... Eu precisava formar líderes. Porque... Na minha ausência... Logo depois desse negócio... Eu percebi que eles... Sustentaram o meu negócio, sacou? E hoje faz muito mais sentido ainda. Porque... Eu quero deixar um legado. Sim. Se o Yuri partir... Eu quero que as coisas continuem... Rodando ali. Rodando e acontecendo. E que as pessoas lembrem... Do que foi que a gente fez... Pro mercado, sacou? Sim. Enfim. É esse impacto que eu quero gerar. Lógico, a grana é muito boa. Mas hoje pra mim é consequência, tá ligado? Sim. É consequência. E aí a gente vai montando. Criando empresas. A gente pode falar sobre isso agora. Agora vocês estão super mudando as paradas aí, né? Tipo, tem muita coisa nova acontecendo lá. Muita coisa nova. Show de bola. O mercado tá mudando. O mercado mudou. E o mercado vai continuar mudando. E quem não entendeu isso ainda, tá fora, mano. É. Com certeza. Mesmo quem tá jogando jogo... Tem muita gente grande, velho. Eu lembro que eu... Porra, tinha muita gente grande que eu seguia que hoje eu não vejo mais, tá ligado? Não consegue acompanhar o mercado. Sim. E isso vale pra quem tá começando agora também. Porque vai já entrar com um bonde andando, tá ligado? Tem que entrar já no meio da... E esse Paranáuí tá intenso, né, mano? É. Tá intenso. Ah, mano, a gente depende muito de ações de fora. Tipo assim, o mercado mundial afeta. Sim. O Zuckerberg acorda de mau humor. Nossa. Enfim, tem algumas ferramentas que a gente depende do... Né? Sim, sim. O alcance do Instagram. Enfim. Show. Vamos lá. Tem umas perguntinhas pra te lançar. Acabou a história? É, deu o que eu lembrei e deu pra contar basicamente tudo, mano. Show, não. Sensacional. Cara, eu tô impressionado. Tanto que mudou rápido pra sua vida, né? Mano, um ano e meio. Um ano e meio é o que tem hoje, tá ligado? Tipo assim, minha vida mudou em seis meses. Digamos assim. Tipo assim, eu saí de uma dívida fodida pra ter um patrimônio bacana por uma oferta. Uma oferta. Eu sempre falo pra galera, mano. Aí depois vocês se aplicaram, né? É. Você está a uma oferta, a um produto, a um criativo de distância do teu primeiro milhão de reais. Sim. Só. Há uma estratégiazinha. É isso. Basicamente. Show de bola. Mano, seguinte, tem uma pergunta que eu curto muito fazer que é, hoje você tá aqui tendo esse resultado, pá, escalando nas alturas. Porém, também teve o Yuri que tava perrengando lá atrás, né? Qual que você acha que são as três maiores diferenças do Yuri de hoje pra aquele Yuri lá de trás? Boa, mano. O Yuri lá de trás, velho, era um cara que ele se preocupava bastante em descobrir qual eram os produtos que vendiam, descobrir a fórmula mágica do sucesso e tudo mais. Eu lembro que eu participava das tuas lives, mano. O João fazia live de abertura e de... Aí eu mandava mensagem. Vé, o que é que você vende? Eu quero saber o que é que você vende. Todo mundo tem essa purity. Isso é pra sempre, mano. Todo mundo tem essa parada. Aí eu tinha isso, tá ligado? Só que eu não focava no que eu devia focar, que são os fundamentos. Que é entender, primeiro. Pô, quando o cara vai se preparar pra uma luta, ele não vai de cara lutar com o cara. Obviamente, ele vai se preparar. Então ele vai lá, o treinador fala, dá um soco no saco. Pula corda, faz abdominal, se prepara pras pancadas que você vai receber e tal. Entendeu os pilares, né? O Yuri, de três anos atrás, mano, era um cara que não tinha lastro. Eu não tinha casca. E de lá pra cá, muito mais importante do que o patrimônio que eu acumulei, foram as experiências que eu vivi e eu entendi vários caminhos que eu não vou seguir mais. Mas todos eles foram muito importantes. Hoje eu tenho um lastro, mano. A porrada estanca, mas assim, ó. Eu aguento mais um round. Show de bola. Eu aguento mais um round, eu aguento mais um round. Aí veio essa parada, eu aguento mais um round. Top. Entendeu? E essa foi a primeira. Me preocupava muito sobre o produto em si, mas não me ligava como o jogo funcionava. Como um mecanismo... O que faz a parada dar certo, né? A essência, tá ligado, mano? Eu não conseguia ver isso. Muito por conta... E eu não julgo quem tá nessa fase. Por quê, velho? Naquela época eu precisava ganhar dinheiro, velho. Não queria saber como é que o jogo funciona. Sacou? E eu não tinha um mentor pra me dizer assim, entenda como o jogo funciona antes. Sim. Sacou? Antes de tentar fazer qualquer outra coisa. É. Tem uma visão panorâmica. Sim. Pra você desenvolver senso crítico e questionar, muitas vezes, o que essa pessoa tá falando ou não. A falta de senso crítico me quebrou no drop, mano. Lembra que eu falei que a galera falava, não faz isso não, faz aqui. Aí deu errado. Eu fui e fiz, deu errado. Faltou senso crítico pra poder... O que é senso crítico, mano? É você ter sua própria opinião formada e filtrar o que... O que os outros tão falando. Porque tem muita gente falando, hein? Nossa senhora. Mano, uma coisa é você ter opinião. Tem muita gente que tem opinião, tá ligado? Mas, tipo assim, resultado comprovado no campo de batalha validado, poucas pessoas têm, tá ligado? E aí eu entendi isso aí também. A outra coisa é... Eu ficava pulando de galho em galho, velho. Eu tentava encapsulado, eu tentava drop, eu tentava infoproduto. Paguei mentoria de encapsulado. Enfim, velho. Eu fiquei pulando de afiliado. Tudo que você entrava aqui e via que tava dando dinheiro, você tentava fazer. Exatamente, mano. Eu vi o que tava hypado no momento e tava fazendo. Eu vi o que tava hypado no momento e tava fazendo. Se eu tivesse um mentor que falasse assim pra mim, cara, a estratégia que funciona é essa, faz isso. Não tenta ser afiliado. Nada contra afiliado. Mas não tenta ser afiliado. Foca aqui, ó. Porque eu tô fazendo isso e tá dando certo. E aí entrou outra parada, mano. A galera confunde o... Fala assim, ah, gurus, são gurus. Não, mano. Tipo assim, o cara tem a opinião dele no mercado. Sim. E ele vai levantar a bandeira dele. Exatamente. Sacou? Hoje eu levanto a bandeira do marketing direto. Então... Ah, vou falar... Vou bater no PLR. Bato pra caralho no PLR e tal. Apesar de o PLR ser o entregável que utiliza a estratégia do marketing direto, né? Eu bato no PLR lá. É uma graça. É. Enfim, é um posicionamento, né? E... Enfim, mas eu não levanto a bandeira dos afiliados. Eu não vou ensinar o cara a ser afiliado. Por quê? Eu quero que o cara se torne produtor. Eu quero ensinar ele a se tornar produtor. Porque é isso que eu faço. Como é que eu vou ensinar o cara a ser afiliado se eu não tenho legitimidade nisso? Eu nunca tive resultado como afiliado, mano. Nunca fiz uma venda como afiliado. Lógico, hoje, nos meus negócios, a gente tem negócios como afiliado. Mas não é um afiliado convencional, né? A gente ganha... Um modelo. Outras indicações e tal. É. E o terceiro, mano... O terceiro... Ah, cara. Eu acho que são esses dois que resumem, mano. É? São os dois principais. Show. Show de bola. Ah, talvez o terceiro seria ter acertado uma oferta, né? Ter entendido como acertar ofertas. Exatamente. Não falar uma. Ter entendido como acertar ofertas. Exatamente. Porque depois você replicou algumas vezes, né? Na verdade, mano, o que me faltava, sabe o quê? Era ter acesso. Em que sentido você fala? Eu... Descobri o produto que a pessoa vende, ela não é o 80-20 do negócio. Não. Mas ela te dá uma visão de falar assim, cara... É isso? Olha o que que tá funcionando. É. Exatamente. É isso. E isso faz total diferença pra galera lá na mentoria, inclusive. Que eu abro todos os produtos pra galera e tal. Mostro... Ó, por que foi feito isso, aquilo. Isso dá uma visão bacana. Então eu não tinha esse acesso. Ficava... Pô, mano, como é que esse cara... Esse cara vende o quê, velho? É o quê? Um e-book? É um livro? O quê que esse cara vende, sacou? E aí depois que eu tive esse acesso, que eu pude ver que o cara me mostrou, e depois que eu vi que as coisas começaram a funcionar bem rápido pra mim, aí eu identifiquei o padrão. Sim. Show. Pra mim foi Game Changer. Massa. Que padrão é esse? Vai soltar a braba aí? Vá, vamos. Pode perguntando tudo aí. Lança aí qual que foi o padrão que você entendeu, que virou a tendência do mercado digital em 2022, né? Mano, é o seguinte. É... Hoje pra mim o que funciona é o feijão com arroz. É o básico do básico do básico do básico do básico, sabe? Hum. Desde a estratégia até a entrega do produto. Então, eu via muita gente falar sobre lançamento, sobre fazer grupo, lançamento meteórico, monstruoso, não sei o quê, WhatsApp, Telegram, e eu fazia isso, eu fazia tráfego pro Telegram, no Telegram, eu fazia os... lá no negócio do trader, eu fazia as ofertas, era um negócio muito doido, o jogo era meio doido, eu fui inventando ali as estratégias. Aí eu percebi que você só precisa de uma oferta, com um mecanismo único, montar sua estrutura básica, uma página de vendas com um vídeo, pode ser a página de venda mais feia do mundo, e velho, parece que as mais feias que mais vendem, né? É, eu não sei o que porra é, nesse mercado é, página de vendas, página de obrigado, você não precisa nem ter upsell, não precisa ter nada, você não precisa entender de funil. Aí mete tráfego. E soca tráfego pra dentro, mano. VSL Express e teste infinito. Exatamente. Aí foi isso que virou a minha parada, VSL Express e teste infinito, VSL Express e teste infinito. Aí eu identifiquei esse padrão. Cara, é só tu construir uma oferta, jogar tráfego pra ela, tentar qualificar ao máximo o público que chega pra tua oferta. Então, pô, Ferrari não anuncia nos intervalos da novela da Globo, porque o público dela não tá lá. Então a gente tem que entender isso aí também, filtrar o público e jogar o público mais qualificado possível pra essas ofertas. Muitas vezes, mano, a galera erra, fala assim, ah, mano, eu não consigo validar meu produto, meu projeto. Porque joga um tráfego completamente podre, desqualificado, na oferta, não tem comunicação exata com o público, não vai virar nunca, sacou? E hoje a gente trabalha muito com o público frio, explicando pra galera o que é um público frio. É um cara que nunca te viu na vida, um cara que nunca teve um contato com nenhum dos teus projetos. E por nossos projetos hoje serem projetos que não tem experts, que não tem um rosto por atrás, a conversão tende a ser menor, mas a gente ganha muito mais no volume, né? Sim. Então a própria VSL ali é um jogo de nível de consciência. A tua VSL, ela tem que pegar o cara que é um público totalmente inconsciente ou frio, existe uma diferença também disso aí, e elevar o nível de consciência dele, deixar ele no estado de flow emocional pra compra. Show. Chega na hora do pitch, ele vai e compra, mano. Eu não acreditava que isso era possível. E algumas pessoas vão duvidar que isso seja. É, muita gente tem isso, ah, cara, eu acho que isso aí não funciona. Não funciona. É, muita gente tem isso. Até quando eu coloquei e funcionou, eu falei, ah, mas nem que essa porra funciona mesmo. E aí... É, no teu caso só é até legal porque você puxou algo do teu passado, né? Tipo, quando você... Ah, será que isso aqui funciona? Você lembrou que você tinha caído nisso. Exatamente. Você tinha feito uma compra nessa. É, o ceticismo é foda, né, mano? É. Muita gente tem isso. Show. Hoje não tanto, porque tem muita gente ganhando dinheiro. Só que assim, tem dois lados da moeda, né? Muita gente falando que ganha dinheiro, a pessoa pode olhar e falar, pô, é possível. Mas pode falar também, pô. Talvez isso não pra mim. Não sei não. Não, tipo assim, falar. Não sei não. Pode ser golpe, sei lá, entendeu? Então cria um... Um... Um excesso... Um bloqueio, né? É, bloqueio ali. Show. E mano, tipo assim, beleza. Hoje em dia tudo isso aconteceu na sua vida, altos e baixos. É... Talvez lá atrás você começou... Talvez não, né? Com certeza buscando grana. Mas o que faz o Yuri feliz hoje em dia? Isso aqui é filosófico. Mano, o que faz o Yuri feliz? O que motiva o Yuri todos os dias? É um papo meio que... Vai soar meio que um papo de coach, mas... Enfim, acredita quem quiser. É meio que deixar um legado mesmo, impactar mesmo, sabe? E a gente tá construindo isso pouco a pouco. Tanto que eu... É, levar a transformação que você teve pra outras pessoas. Exatamente. E aí... É até a primeira mão aqui, tá? No Castanha Cash. Eu decidi, mano, largar o meu... O meu maior ativo hoje, que é a minha equipe, a minha empresa, na minha cidade. Largar assim, óbvio, vai continuar funcionando. Pra poder ir pra uma cidade maior e fazer com que a minha mensagem... Chegue a mais pessoas. Mais pessoas, sacou? Então... Ai, Yuri, para de papinho. Você não tá fazendo isso por ninguém. Mano, o meu padrão de vida na minha cidade hoje... É de um cara... Absurdo, né? De boa, mano. E assim... Não, eu não levei meu padrão de vida, mano. Assim... Comprei um carro dos sonhos. Mudou de casa. Mudei pra uma casa top. Mas não despeloca também, né? Lá não tem... Não, mano. Vou no restaurante, vou que quebrar o palco. É, e não tem como, tá ligado? O padrão de vida lá é esse. É sossegado. E eu curto muito isso. Entendeu? Então, pô, pra eu poder abandonar isso. Gerar um desconforto pra minha família, que já está acomodada naquela... Já tem o estilo de vida dali. E levar ela novamente pra uma cidade que hoje eu não conheço ninguém lá. Tipo assim, lógico, tem alguns sócios lá e tal. Mas não tenho familiares, não tenho conforto nenhum. Pra poder realmente... Acelerar o projeto, né, mano? Vai indo devagarzinho que as coisas vão dando certo, né? Ali já zerou o game, vai zerar em outro canto. Exatamente. Show, show. E se teu objetivo agora é impactar as pessoas com a tua mensagem, qual é a tua mensagem? Mano, minha maior mensagem hoje é a seguinte. Eu quero mostrar pra galera que o que mais... Que o que mais... O ajuste de mentalidade, digamos assim, que mais vai impactar na vida delas é o seguinte. Que ela precisa aguentar só mais um round. E eu vou explicar exatamente o que é. O eu aguento mais um round... É, mano, mostra a blusa aí pras câmeras aí. Dá um... Ó. Em breve, em todas as... Em breve em todas as lojas do Brasil. Todos os aeroportos. É... Cara, o eu aguento mais um round, ele representa a resistência, mano. Eu olho pra minha trajetória hoje... Ela foi puramente isso, né? Eu fui o cara que resistiu, irmão. Eu fui o cara que aguentou golpe atrás de golpe. Mano, eu fui o cara que... Velho, teve muitos outros detalhes que eu me passei, que esqueci de contar, porque foram realmente muitas coisas, mano. Então, eu sou o cara que representa a resistência, tá ligado? Uhum. E eu sei que muitas pessoas por aí também representam. E elas precisam ser voz pra outras pessoas. Sim. Eu lembro que eu tava conversando com um mentor meu, com o Rafa Marques. Eu sempre gosto de falar o nome das pessoas porque sou grato pra caramba, mano. Sim. E quando eu tava nessa inflexão, momento de inflexão de... Falar, velho, será que eu foco no meu projeto de educação? Será que eu foco 100% nos meus projetos aqui que já estão dando certo? Ele falou, Yuri, as pessoas precisam ouvir a tua mensagem. A tua mensagem vai impactar muitas pessoas. Uhum. E foi justamente na época de antes de eu abrir a mentoria. Eu liguei pra ele e falei, mano, não sei se eu vou abrir e tal. Tô inseguro. Uhum. Não tenho confiança ainda. Ele falou, velho, vá e faça. E aí, a partir daí, as coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo, sabe? Minha mensagem é essa, mano. Você aguenta mais um round. Show. Eu aguentei, você também aguenta, sacou? E o que você fez nessas épocas aí super difíceis, assim, pra quem tá passando por um momento como esse? Se eu pudesse dar uma dica de, tipo, onde se apegar e o que fazer pra dar a volta por cima? Boa, mano. Mano, teve um episódio que eu esqueci de contar, aproveitar o gancho. Teve um dia que eu perdi... Eu lembro desse dia como se fosse hoje, mano. Uhum. Tava, assim, deitado no sofá. Passei o dia inteiro jogando, literalmente. Pôquer? Pôquer. Eu levantava, eu não acordava, não escovava o dente, só pra você ter noção. Eu já acordava com o celular do lado e já abria o aplicativo do Pôquer e começava a jogar. No celular? É. Aí, perdendo e ganhando, perdendo e ganhando, perdendo e ganhando, nesse dia eu perdi 40 mil reais. Tô? 40 mil reais. Deus me livre. Mano, aí eu chamei minha esposa. Ela já sabia, já? Não. Aí eu falei, tá na hora de contar. Mentira. Porque desse buraco eu não consigo sair mais não. Aí, tinha um lugar lá próximo da casa da gente, peguei meu cachorro na época e fui com ela andando. Você tá bem apegado nos teus cachorros, né? É, demais, mano. Eu tô ligado. Mas eu vou contar sobre eles. Aí, na época eu só tinha um, né? E eu criava ele dentro daquele apartamentozinho, um bordeco ali dentro daquele apartamento. Mano, eu chegava... Quebrava o pau, tá ligado? Eu chegava no escritório, velho. Eu abria a porta assim e falei, meu Deus, o que é que ele fez hoje? Ele, porra, ele rasgava o sofá todo, roia os móveis, tá ligado? Aham. Aí eu chamei ela e falei, vamos ver o Porto do Sol? Meio ter uma desculpa, né? E tinha um lugar lá que viu o Porto do Sol bacana, né? E aí eu cheguei e olhei pra ela e falei, velho, aconteceu isso? Tô me sentindo merda e tal. Aí ela olhou pra mim e falou assim, Yuri, eu acredito em você. Eu confio em você. Caralho. Tipo assim, eu achei que ela ia ficar puta, tá ligado, velho? Não sei, eu tinha medo do caralho o que ia acontecer depois. Você achou um Porto seguro ali naquele momento. E, mano, eu tinha muita vergonha, velho, de falar sobre isso. Lembra quando eu falei que eu não tinha amigos pra poder falar sobre isso? Eu não ia falar isso com minha família também. Eu tinha medo de julgamento, velho. Ah, o viciadinho ali. Ah, o otário que tá depressivo. Sei lá. Tô ligado. Não sei. E aí, velho, foi muito difícil pra mim. Chorei pra caralho. Eu lembro desse dia, mano. Eu o Porto do Sol descendo assim, ó. Mas, mano, tipo assim, eu tirei um peso das minhas costas, sabe? Eu tava carregando aquilo ali. Eu não tava jogando mais pra ganhar dinheiro. Eu jogava pra recuperar. Só que era... Mano, sabe aquele negócio que você fala assim, não tem como piorar? E piora. Tem, mano? Tem como piorar. Tem. Pode ter certeza que tem como piorar, tá ligado? Show. E piorou, mano. Piorou pra caramba. E... Enfim. Esse foi um episódio marcante assim, mano. Só que aí tirou um peso nas minhas costas, velho. E nesse dia... Nesse dia... Tipo assim, de noite... Eu tenho uma foto. Vou mandar pra vocês também. Eu registrei esse momento, mano. É a foto. Eu registrei. Da barba gigante, computador. Essa aqui é assim, com a cara de zumbi, tá ligado? Eu falei, velho. Eu vou mudar minha vida com o mercado. Vou criar um produto. Vou fazer alguma coisa. Não virei naquele dia. Mas foi o start, tá ligado? Mas virou a cabeça. Virei a cabeça. Foi a mentalidade. Show. Eu tenho uma visão é a seguinte, mano. É a trifeta do sucesso. Trifeta é um tipo... É um triângulo. É a pirâmide do sucesso. Em cima, e em primeiro lugar, é em ordem. Está a mentalidade. Segundo lugar, os fundamentos. Terceiro lugar, a estratégia. Estratégia não pode vir antes da mentalidade, antes dos fundamentos. Tá ligado? Sim. Estratégia é só um mapa, é só um plano pra você, que você vai traçar pra poder virar o game, sacou? Aplicando os fundamentos que você aprendeu e em conjunto disso com o mindset ajustado, cuidando... O que é a mentalidade? Qual é a mentalidade que eu prego hoje, mano? É cuidar do corpo, cuidar da mente, ter uma vida social também, ter equilíbrio. Isso é muito importante. Em todas as áreas. Sacou, mano? Tipo assim, eu sempre fui o cara que pregava o seguinte, velho. Você tem que ser o cara que trabalha pra caralho, workaholic. Ah, show. Você tem que ser o cara muito louco. E no início, mano, pra pegar atração, é assim mesmo, velho. Se não for assim, mano, não vai. Na minha visão, tá ligado? Você tem que ter esse perfil. São as fases, né? Não adianta você tentar pular fase. Exato, mano. Eu entendo o que você tá falando. Hoje em dia, você já é um cara que, às vezes, você fica mais sozinho pra conseguir gerar mais resultado. Criatividade também, né, mano? Hoje eu sou o cara que, tipo assim, hoje eu sou o cara que provém pros meus negócios. Ainda tá faltando esse lance das pessoas que estarem lá comigo, seria a galera que tá ali trazendo faturamento, sabe? Ah, Yuri, eu criei um produto aqui. Tu nem viu. Hoje acontece isso. Mas pra poder virar os projetos, eu ainda tenho que ir lá e falar, faz isso. É normal. Sempre vai precisar de um líder, né? Eu entendo que é uma fase, tá ligado? Mas é uma fase que logo, logo... Passa. Passa e que... Pô, passa como, velho? Eu tô... O mesmo caminho que eu trilhei, eu trago isso pros meus colaboradores, mano. A dificuldade que eu passei, eu trago isso pra eles. Não dificuldade de ambiente, porque lá no meu escritório, mano, a mesma cadeira que eu uso, o meu colaborador tem. O mesmo mouse e o mesmo teclado que eu uso, os meus colaboradores têm, tá ligado? Lá tem um senso de pertencimento muito grande. A galera lá é movida pelos valores. Eu vi que você tem ali os seus aqui, mano. Lá a gente também tem, que é senso crítico, autorresponsabilidade. Esse tá ali também. Proatividade. Aqui também, terceiro. Autodidatismo. Essa é diferente. Senso de urgência. Show. Senso de urgência. Senso de urgência, mano. Eu acredito que as coisas, principalmente no mercado que a gente tá, mano, de tráfego direto, de marketing direto. Qualquer vacilo que você der, você perdeu uma grana ali que, tipo, não tem como voltar atrás mais. Foi pro tio Zuck. É, acabou. Então é senso de urgência, proatividade, é ligar o radar ali da, enfim. Show. Só pra pegar o fio da meada aqui, então. Você acha que o que você passa pras pessoas que estão num momento como aquele, é talvez achar um porto seguro onde você tem conforto? Seria isso? E, e... Vale, é... O que fez diferença pra mim foi o seguinte. Quando eu... Quando eu... Eu tirei o peso das minhas costas e falei, velho, nada como um dia após o outro. E realmente, mano, o tempo ele vai curando tudo, velho. Você vai esquecendo, mano. Só não pode parar. É, você vai esquecendo, mano. Eu esqueci da minha dívida lá. É isso. E se eu receber de volta... Do 600 mil, né? É, beleza, mano. A justiça foi feita, tá ligado? Mas se não, eu vou trabalhar pra isso. Quando eu entendi que... Galera, entendo o seguinte. Isso eu trouxe muito do estoicismo. Eu sou um cara que estuda muito o estoicismo. É a filosofia romana. Romana e grega. Enfim. E a filosofia é bem prática. Que ela se aplica ainda nos dias de hoje. E a principal pregação, digamos assim, do estoicismo é... Você tem que focar no que você controla, mano. Dicotomia de controle, tá ligado? Tem coisas que você controla, tem coisas que não. E você tem que ter essa serenidade pra aceitar. E você tem que saber analisar o que você pode filtrar. O que você pode ou não controlar. Não adianta sofrer com aquilo que você não consegue resolver, né? Exatamente, mano. Faz o que tá ao teu alcance. Aí eu falei, velho, eu não posso mais resolver. E nessa época eu já estudava o estoicismo. Eu tinha lido Sêneca, Marco Aurélio e tudo mais. Caraca. É. Porra, na fase da depressão, mano. Na fase da depressão. Eu tinha vários livros lá e eu comecei a ler, tá ligado? Dá pra pegar até um gancho aqui, né? De algo que você falou no início do podcast. Apesar de tudo, você se manteve em movimento, né? Buscando conhecimento. Exatamente. Buscando onde se apegar. Inconscientemente. Sacou? Eu tava em movimento. Não pode parar. Eu não tava aplicando a estratégia ou treinando meus fundamentos. Mas eu tava aplicando... Talvez você tava treinando o principal fundamento. Eu tava desenvolvendo a mentalidade, que é o primeiro pilar do triângulo do sucesso ali, sacou? Mas ali foi inconscientemente. Naquela época eu não sabia o que ia acontecer. Eu só fui deixando as coisas... Às vezes, mano, nem tudo precisa também estar no seu controle, sacou? Às vezes, deixa as coisas acontecerem. É. Show de bola. E vão acontecer. Massa. E, mano, tipo assim, hoje em dia você acha que... Qual é o futuro do mercado, tá ligado? Tipo assim, você tá olhando pra tudo que você tá olhando, mas... E aí? Pra onde você tá direcionando as tuas empresas hoje em dia? Mano, o que é que eu fiz hoje nas minhas empresas, tá? Eu entendi que o tráfego direto, o marketing direto, é uma fonte provedora de receita pra minha empresa. E a minha empresa, que na verdade hoje é um grupo de várias empresas, eu criei um ecossistema que primeiro ela me retroalimenta, ou seja, eu preciso de influenciadores, eu tenho uma agência de influenciadores. Eu preciso de tráfego pago no Facebook, Google, TikTok, Kawaii, isso o quê? Eu tenho uma agência que me presta serviço, que é minha, que me presta serviço pros meus projetos, tanto de tráfego direto quanto pro meu projeto pessoal, do Yuri, que é o de educação. Ah, eu preciso de design, de editor, disso o quê? Eu tenho uma empresa, é um centro de... na verdade isso não é uma empresa, é um centro de custo, que é uma salona lá onde só tem design e tudo mais, que eles atendem vários projetos meus. Então eu entendo que, cara, só vai conseguir ganhar lá na frente, vai demorar um pouquinho ainda, quem tem essa estrutura, tá ligado? E, cara, não quero apavorar ninguém, tipo assim, pô, Yuri, tô começando agora, eu preciso ter vários colaboradores. Não, velho. Na maioria das vezes... Aí já é um jogo de escala, né, mano? É um outro jogo, é um outro game. Tipo assim, eu já tô nessa fase hoje, eu costumo dizer pra galera o seguinte, a escala tem três fases. A primeira é a verticalização, foi o que eu fiz lá com o meu primeiro produto. Eu extraí o máximo dele, mano. Eu extraí o máximo dele com o Facebook. Ele faturou uns 50 milhões, né, esse produto. É. Show. A entrega em si foi 50 milhões, mas os 50 milhões vêm de duas ofertas diferentes, eu posso falar sobre isso também. Então eu verticalizei o máximo uma oferta, um produto, uma fonte de tráfego. A gente fez, sei lá, uns... nessa época a gente fez uns 20 milhões, 20 e tantos milhões. E a segunda fase é a lateralização. O que é lateralizar? E essa fase ela pode vir sendo complementar ou simultânea e paralelo a essa daqui. A lateralização é, por exemplo, porra, eu não consigo escalar mais no Facebook. O Facebook ele tem um limite. Tem. Eu nunca consegui passar de 300 mil reais por dia no Facebook. Uhum. Sacou? Aí quando eu comecei a ir pra outras fontes de tráfego, como influenciadores, aí o negócio foi, pá, um milhão por dia e tudo mais. Lógico que não é todo dia que a gente faz um milhão, mas... Quando acerta a mão... Quando acerta a mão, vai. Enfim, aí você pode lateralizar em outras fontes de tráfego. Além disso, você pode lateralizar em outras estratégias. Uhum. Você pode colocar outras fontes de monetização ali dentro dos teus canais e tudo mais. E hoje eu já tô jogando um jogo de diversificalização. Uhum. O que é diversificalização? É justamente esses negócios que eu crio dentro do meu próprio negócio. A minha agência de tráfego hoje é uma agência que... Você vai transformando cada pilar... Cada departamento do meu negócio... Em uma empresa separada. Então hoje... E aí você traz também a prestação do serviço, né? Exatamente. E pra outras pessoas também. Antes de prestar serviço pro mercado, eles têm que prestar serviço pra mim. Sacou? Então, o que acontece? Eu peguei três gestores que eu tinha lá, só pra vocês entenderem como é que funciona, tá, galera, essa criação. Peguei três gestores, os caras ganhavam um salário de dois mil reais por mês. Não tinha mais o tesão que tinha no início. Não tinha mais aquele desafio, porque as coisas começam a acontecer. É automático, tá ligado, mano? Eu falei, mano, eu vou perder esses caras. Eles estão assistindo aí. Vocês vão entender a estratégia, tá? Aí, mano, aí eu falei, velho, vamos lá. Eu vou criar uma empresa de tráfego, vocês serão meus sócios. Eu tenho uma base de seguidores. Eu tenho uma base de pessoas que hoje precisam de prestação de serviço de tráfego. E tráfego, velho, é uma parada aqui. E esse foi teu último movimento, né? Isso surgiu tem três meses. É, tem uns dois meses. Dois meses. E eu tenho uma base de mentorados que tem muito resultado e que precisam lateralizar os seus gestores. Por exemplo, hoje você não pode depender de um gestor só, mano. Não. Se você puder ter vários gestores rodando pra aquela mesa... Porque, às vezes, o gestor 1, ele vai ficar no break-even. O gestor 2, ele já tem um resultado de... Um ROI de 1.5. O gestor 3 de 2. Aí você vai distribuindo a verba conforme os resultados dele. Sim. Sacou? E aí, mano, eu entendi que o mercado, ele precisava dessa mão de obra. Meu time já era um time muito capacitado porque aprendeu no campo de batalha. Sacou? Sim. E aí, mano, tipo assim, o cara não precisa treinar o meu time pra poder fazer. Não precisa fazer contingência. A própria galera lá já faz, já presta serviço. Enfim, aí eu fiz isso em todos os departamentos, mano. Criação. O único que não tem isso hoje ainda é o de criação. O de criação que é design, web design e tudo mais. Porque já tem demanda suficiente pra eles, pra gente que eu não quero colocar mais gente lá, tá ligado? Então, isso não se tornou uma empresa. Ah, Yuri, pô, então você pode pegar e fazer prestando serviço pra criação de VSL? Pra mim não vale a pena, mano. Porque não é escalável, tá ligado? Sim. Não é escalável. O cara demora 2, 3 dias pra poder fazer uma VSL boa, né? Aí eu prefiro que eles foquem 100% no meu negócio, tá ligado? Aí um outro exemplo, a recuperação de venda. Criação de oferta é foda também, tá ligado? É o 80-20 da parada. Eu vou criar pro cara e eu crio pra mim, pô. Exatamente. Sacou? E aí tem recuperação de venda também, é um outro pilar. Era um departamento no meu negócio, dentro da operação de tráfego direto, que eu vi uma oportunidade no mercado, ninguém faz isso. Pô, não sei pra que eu vou falar isso aqui agora, amanhã vai ter 10 empresas de recuperação de venda. Ah, cara, tem problema não. Tem, tem sim. Tem problema não, pode fazer. Não, eu digo assim, o mercado não tá de olho nisso ainda. Quem tá de olho nisso ainda, ele tá nadando abraçado, é um oceano azul, tá ligado? Só que, mano, é difícil você criar um time comercial. Sim. Cara, teve um vídeo que eu fiz esses dias pro YouTube que eu falei disso aí, tendências de marketing digital. Eu falei, cara, setorização do marketing digital. É o que você tá fazendo. Exatamente isso. Setorização. Exatamente isso. Show de bola. Mas, tipo assim, onde é que você viu isso? Cara, dentro da empresa. Dentro da tua empresa. Da minha empresa, porque a gente vai vendo que a gente tem demanda igual, mano, sei lá, comprar conta. É um setor. Exato. Tá ligado? São mercados que vão surgindo, mano. É, ele vai surgindo por causa da demanda da escala. Mas sabe por que eu te perguntei isso, mano? Porque a maioria das pessoas, elas teimam em acreditar e achar. Não, tipo assim, porra, velho, o João viu isso em algum curso, em alguma mentoria, tá ligado? Não, no game, filho. No game, mano. No game, quem tá preparado pra identificar as oportunidades, vai identificar, tá ligado? E quem realmente tá com mão na massa. Exato. Aquela galera que é, o guru é o cara que fala e não aplica, tá ligado? Mas o cara que tá, o guru que aplica de verdade, ele vai tá sempre um passo à frente, mano. Ele vai tá editando o mercado, vai tá editando tendências e tudo mais, sacou? Show de bola. Top, mano. Top. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Antes da gente responder perguntas, né, que eu pedi pro pessoal mandar, vou responder umas três. Fala pro pessoal como que eles te encontram, como que você ajuda as pessoas hoje em dia, seus produtos, só pra eles conhecerem. Cara, meu Instagram hoje é o arroba, é, sou, já é falar, sou Yuri, mano. Mudou agora. Tá tudo muito recente. Tá tudo... Quando que tu mudou essa parada? Até um mês, né? Um mês? É. Tá recente. Aí eu mudei pro Yuri Meira, I-U-R-I Meira, tá? Hoje eu ajudo as pessoas de algumas maneiras, tá? Tenho dois públicos. O primeiro público é aquela pessoa que não entende nada do mercado digital, e aí depois de muitos pedidos, eu criei o Clube da Luta, que é um curso que ensina justamente o triângulo do sucesso. Mindset, fundamentos, todos os fundamentos que regem as vendas online. Primeiro é público, pra mim esse é o fundamental, é o que fez diferença pra mim no meu negócio. Lembra quando eu falei, pô, quando eu entrei no negócio de trader, eu era o público. Eu era o próprio cliente dos sonhos do meu negócio. Tô ligado. O produto que virou também, eu era o... O transformador. Não necessariamente o público exato, mas eu entendia como a cabeça daquela galera funciona. Público. Construção de oferta é o segundo. Tráfego... Público, construção de oferta, mecanismo e tudo mais. Aqui depois vem a estrutura, você precisa montar as suas páginas e tudo mais, sua VSL. Não se limita apenas na página de vendas, mas no teu vídeo e tudo mais. O quarto é o tráfego. Tem que ter tráfego, senão não valida nada. E o último é a estratégia. Tá ligado? É o que compõe ali os cinco fundamentos. Eu ensino isso dentro do Clube da Luta. E também as estratégias, eles já partem mais pra parte da mentoria, que é pra da Matrix. Show. Que não vai existir mais, eu avisei isso lá no palco do evento. Falei, ó, mano, não vai existir mais a mentoria que é pra da Matrix. Por quê, velho? É uma entrega que pra gente que tá dentro da operação do negócio, mano. Mano, minhas lives são cinco horas de encontro. Cinco horas, mano, eu falando, tá ligado? Então, tipo assim, e não é só a live que você entrega. Você sabe, mano, você tem que parar o dia inteiro pra poder fazer o conteúdo. Quando não é dois dias ou uma semana pra preparar o conteúdo, tá ligado? Enfim, aí eu falei, mano, não vale a pena mais pra mim. Meus negócios estão começando a ficar soltos. Porque eu tenho que dar atenção, obviamente, aos mentorados. Enfim, aí eu vou criar agora uma comunidade à quebra da Matrix. Onde vai ter todas as gravações das mentorias. Vai ter o Clube da Luta, vai ter o Close Friends, que tem o teste finito, vai ser a Aliexpress. E aí eu acredito que vai ser a primeira comunidade de marketing direto do Brasil. Focada em marketing direto, na estratégia de marketing direto. Tá, então se liga nessa pergunta aqui agora. Ah, vamos deixar o Zinca aí embaixo das palavras do Yuri, tá, galera? Fechou? Boa. Se o Yuri estivesse começando hoje no digital, o que ele faria pra alavancar o negócio? Quebrado, hein? Lembra que isso é quebrado. Mano, vamos lá. Não vale ter bilhão da conta, não. Sinceramente, sinceramente. Levando pra uma parte mais lógica e racional, o que é que o Yuri faria? Se eu morasse na minha cidade, primeiro, eu iria aprender uma habilidade, tráfego, provavelmente. Mas pode ser até design, mano. Ia prestar serviço. Ia prestar serviço. Pra levantar dinheiro. Só que presencial. Não ia ser como um frila, tá ligado? Tá ligado. Um frila pode até ganhar mais, mano. Ah, gostei disso aí, cara. Presencial pra tá bisolhando as baratas. Ambiência, mano. Ambiência. Lá dentro ele tem mentores, tá ligado? Gostei disso aí. Show. A curva de aprendizado, ele é muito maior, tá ligado? Ele pode até ganhar menos do que um frila, inicialmente. Mas ele não vai ficar correndo atrás de cliente. Ele não precisa focar, necessariamente, na entrega que ele tá fazendo. Porque, mano, eu dou total liberdade pro meu designer, pro meu gestor de tráfego, ir lá na sala de estratégia. Ver como as coisas estão funcionando. Porque eu entendi que, quanto mais líderes eu formo, quanto mais pessoas que entendem o ponta a ponta do negócio, melhor pra mim. Porque todo mundo que tá lá dentro, muito por princípios e valores, eles não me abandonam, mano. Sim. Eles sabem que lá dentro, eu falo pra todo mundo, você entrou aqui, você tem um ano pra poder fazer um negócio comigo, senão você tá fora. Todo mundo que tá lá dentro, eu pego pra ser meu sócio. Não sociedade, necessariamente, precisa ser, não criar um CNPJ, mas em um projeto, em uma prestação de serviço que tem dentro das paradas, no e-mail marketing, eu pego um cara, velho, toma aqui, eu tô ganhando X, você vai ganhar Y, pronto. É isso. Os caras entendem que lá dentro é um celeiro de oportunidade. E aí vem a parada. Não necessariamente pra empreender, você precisa empreender num mundão, mano. Você pode empreender dentro da operação de alguém, tá ligado? Sim. Só que aí o cara pensa, eu vou trabalhar pra esse fila da puta, velho. É. Eu não vou fazer a vida do cara, tá ligado? Sim. Ele pensa no dele, é egoísmo puro, tá ligado? Sim. Sendo que na maioria das vezes, pô, o cara tá ali pra te dar oportunidade, porque ganha, ganha, velho. Sim. Mano, o cara tem que pegar e fazer acontecer ali dentro, pô. Exato. É isso. É ganha, ganha. Só que aí, levando pro lado emocional, porque eu não fiz isso. Uhum. O Yuri não queria prestar. Na verdade, se eu tivesse alguém pra prestar serviço, eu prestaria. Eu acho que eu faria isso. Uhum. Eu sou um cara muito seguro também. Ah, mas você prestou serviço à distância, mano. Você fez isso, tá ligado? Mas assim, eu não tinha um salário, tá ligado? Eu dependia do meu corre, tá ligado? Uhum. Então assim, se eu fosse hoje, eu já tivesse um capital ali de uns 10 mil, 5 mil reais, até 5 mil reais, eu pararia e criaria o meu próprio produto. Uhum. Porque isso tem potencial de escala. Você vai aprender no campo de batalha, entretanto, você vai aprender com o seu dinheiro em risco. É, é até uma parada, né? Ele aprende habilidade, começa a prestar serviço presencial, ambiência, cria um produto, você mete louco. Exatamente, mano. Só que aí, o que acontece? Quando você presta serviço pra alguém, como colaborador, você tá colocando... Nossa, você não tá colocando sua pele em risco. É, não é o senhor na reta, né? Uhum. É o dinheiro do cara, mano. Sim. Tá ligado? Você tá ganhando inteligência. Na minha cabeça, mano, tudo que eu fiz, de 3 anos pra cá, foi ganhar inteligência. Eu continuo ganhando inteligência. Show. Nos meus negócios, eu não preciso ganhar dinheiro. Eu quero ganhar inteligência. Sim. Inteligência, inteligência. Inteligência traz dinheiro. Dinheiro, mano. Lógico, eu quero ganhar dinheiro, mas não imediatamente. Hoje eu entendi isso, tá ligado? Sim. Eu quero aprender como as coisas funcionam, entender e ir aplicando. É isso. Quando eu aplico, tá, aí sai de cima. Show de bola. Fera. Sacou? Aí eu começaria criando o meu próprio produto. Se eu tivesse o capital, se não, levantaria uma grana, faria isso. Show de bola. Exatamente isso. Massa. Top. Você acha que nós estamos aqui há quanto tempo? Ah, mano, uma hora? Uma hora? Duas horas já. Já deu? Já. Já. Já deu. Caramba. Vamos encerrando aqui, porque senão vai acabar o cartão ali tudo. Puts. Foi top, né? Eu falei que a gente entra numa trança aqui, tá ligado? Passa rápido. E só eu falando, mano? Passa rápido. Ué, mas tu é um entrevistado, velho. Levei pra caralho. Não, eu digo assim, levei pra caralho, assim, velho. Levou, pô. Eu nem tô de Vemvã. Opa, fica um enganche aí, tá ligado? É. Fim, essa galera do digital é tudo fascinada com Vemvã. Não, eu saí dessa vida aí já. Não, eu não tô assim, não. Tô meio pra poder palestrar, né? Pra dar uma acalmada no sistema. Show. Não, Manin, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Pode estar gravando ainda? Tá, tá, tá. Tá, não ser ruim ainda não. Sua história é sensacional. Compartilhou muita coisa gravando ainda. Corta o Vemvã, corta o Vemvã. É, eu tô zoando. Eu tenho TDAH, né, mano? Tenho? Tenho. Ah, então tá tudo certo. Não fui diagnosticado, mas eu acho que eu tenho. Olha, calma isso aí, velho. Entendi. E é isso, mano. Obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer. Pra mim, é uma honra estar aqui com vocês. E é isso. E eu juro pra você, eu via seus stories e tal, e falava, mano, porra, que foda, velho. E hoje estar aqui do lado de vocês, pra mim, é... Valeu demais. O prazer é nosso te ter aqui e compartilhar a sua mensagem e eu aguento mais um round. E lembre-se, galera, ó, mais um round. Um round pra você pode representar uma próxima conta de anúncios. Pô, a conta de anúncios caiu, mais um round. Um próximo criativo, um próximo produto. Esse aí é um round grande, hein? A próxima conta... Nossa! São vários round. Esse round aí tá difícil ultimamente, tá? Mas, cara, foi difícil ontem, tá sendo difícil hoje e depois vai ser mais difícil ainda. Ou você cria lastro pra aguentar a porrada e aguentar mais um round. Ou você tá fora, mano, literalmente. Show. É isso. Tá de bola. E, galera, peraí, antes da gente encerrar, vamos fazer aqui a paradinha que a gente tá fazendo em todos os podcasts aqui. Cara, pega todos os insights que vocês tiveram aqui e vai comentando. Comenta aqui embaixo. O melhor insight que vocês colocarem vai ganhar um pix de trezentão. Ou que aumentar aí a banda. Bota Milão. Milão? Milão e eu vou dar pros cinco melhores, cinco vagas pro Clube da Luta. Uh! Cinco melhores. Mas, peraí, 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 peraí. Então, você deixa seu comentário. Cinco melhores vão ganhar uma vaga no Clube da Luta. Vai dar pro primeiro, o Milão pro primeiro logo? É, quinhentos, meio quinhentos do Yori, tá? Boa. Fechado aí, nós vamos rachar no meio essa parada. Ele dá cinco vagas no... Pro Clube da Luta. No Clube da Luta. Só que, detalhe, melhores comentários e, muito importante, você tem que deixar o teu Instagram aqui embaixo. Senão a gente não consegue te achar. Exatamente. Exatamente. Tá ligado? Ou Instagram, celular, sei lá, WhatsApp, deixa uma parada aí. Show? Boa. Boa. Tá, fechou. Então, faz um soquinho triplo aqui, ó. Tamo junto. Pô, 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 castanha cast. Bora! Valeu. Valeu, pessoal. Tamo junto.